Bom dia a todos. Declaro aberta a 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Temos quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Vamos aqui aos comunicados da semana. Hoje, terça-feira, 26 de novembro, vamos realizar logo mais às 14h30 no Auditório 2 da ANEL a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANEL e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A solenidade contará com a presença do Ministro da Justiça, Sérgio Moro. E esse acordo que estamos celebrando visa promover ações conjuntas sobre o assunto de interesse recíproco e o uso do sistema de solução alternativa de conflitos consumidor, gov.gov.br, aumentando a efetividade da solução de conflitos consumeristas. É um meio a mais de tratar os pleitos dos consumidores, uma ação agora da ANEL com o Ministério de Justiça em atenção aos consumidores do sistema de energia elétrico brasileiro. Vamos participar do Seminário Internacional de Energias Renováveis, que será realizado no Tribunal de Contas da União, às 16h20, e visa divulgar os principais resultados de auditorias coordenadas na Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a OLAC-CEF, sobre energias renováveis. E vamos participar também, hoje temos uma audiência pública para rebater as mudanças nas regras de acesso ao sistema de compensação de energia elétrica, revisão da Resolução Normativa 482-2012, na Câmara dos Deputados, a partir das 14h30. Até aproveitando aqui sobre esse tema, nós na reunião pública passada prorrogamos a audiência até o final de dezembro, até o dia 30 de dezembro. E também, durante as tratativas, tivemos diversas audiências públicas no Congresso. O relator da matéria, o Rodrigo Limpe, ontem mesmo participou em São Paulo de um debate sobre o tema. Temos discutido extensamente na casa essa questão. Eu acho que, só para já colocar que a gente já tem sensibilidades, que estamos debatendo no âmbito da audiência pública, entretanto, manter o prazo para aqueles que entraram no mercado antes das regras postas, é o que a gente sempre prega nessa casa, previsibilidade de regras, segurança de contrato, é uma sensibilidade que se está tendo. A questão da portabilidade, que já foi trazida a todos nós, para o relator, acho que diversos outros diretores tiveram a oportunidade de debater a questão da portabilidade. É um tema também, que eu diria, de grande sensibilidade aqui da agência, como resultado da audiência pública. E o outro ponto é a questão principal, que é a cobrança da rede, onde foram apresentados cinco cenários. Na proposta, na audiência pública, foi colocado como cenário cinco para a geração remota e que a agência também está tendo grande sensibilidade, debatendo, discutindo números, modelos de negócio que têm sido trazidos aqui pelos agentes que estão atuando nesse setor e que estamos refletindo e trabalhando para construir uma proposta que atenda a todos, principalmente o consumidor e também o mercado de energia solar. Então, a agência, com a audiência pública, está bem sensível ao tema. Temos a questão de preservar o ambiente dos negócios para aqueles que já estão. Temos a questão da portabilidade, que traz grande sensibilidade. E estamos melhor trabalhando. E eu acho que a audiência pública é isso. Apresentou-se para a sociedade, agora estamos trabalhando para encontrar uma melhor gradação na cobrança do fio, até porque, nas reuniões que tivemos com diversos atores do segmento, todos concordam que devem pegar o fio. Agora, estamos aqui avaliando a encontrar a melhor forma de fazer essa gradação nos cenários que foram apresentados na audiência pública. Inclusive, esse tema também vai ser debatido na reunião de amanhã, também na Câmara, que seremos representados. Só um momento aqui que deu um problema aqui no sistema, voltou. Então, amanhã nós também estaremos tratando o tema, não na Câmara, desculpe, mas é num evento da GIZ, que chama Energy Transition in Latin America Drives Opportunities e Challenges da GIZ e da Agência Internacional de Energia, que visa discutir os desafios associados à transição energética na América Latina. Na quarta-feira, nós teremos a inauguração de um maior empreendimento de infraestrutura desse país, a usina hidrelétrica de Belo Monte, a quarta maior hidrelétrica do mundo, totalmente brasileira, localizada no estado do Pará. E a semirimônia contará com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o nosso ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Vamos participar amanhã de reunião do Conselho Temático Permanente de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, sobre a Resolução 482. Vamos participar também da conferência do Banco Safra sobre perspectivas para o setor elétrico, amanhã, a partir das 10 da manhã. Na quinta-feira, temos uma ação de visita ao Complexo de Porto do Açú, um importante empreendimento que oferece soluções de infraestrutura para o setor de óleo e gás, localizado em São João da Barra, no Rio de Janeiro. E vamos participar também da reunião sobre o Plano Emergencial da Enel, o acompanhamento do que a Enel faz mensalmente. E, na sexta-feira, teremos a reunião dos Fóruns de Dirigentes de Agência Regulador, que ocorrerá, dessa vez, na sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, no Rio de Janeiro. Acho que são os eventos aqui da semana. A semana está bem intensa. Bom dia, senhoras e senhores, senhores diretores. Eu queria também aproveitar e fazer um comentário, senhor diretor-geral, que eu estou aqui na ANEL há 15 anos e eu nunca vi um tema, que é o tema da geração distribuída, envolver tanto os diretores. Normalmente, um tema é envolvido mais o relator, mas esse tema realmente permeia toda a diretoria, os servidores, de alguma forma. E é uma discussão também que se entrelaça com muitos processos que temos na agência. Processo da própria distribuição, geração de energia, transmissão, porque também há os ganhos efetivos no melhor desempenho das redes, diminuindo os carregamentos, diminuindo as perdas. Então, de fato, é um tema que nós precisamos ter muita maturidade para discuti-lo. E a intensa discussão que estamos tendo, ela traz essa maturidade. Os pontos que o diretor-geral colocou são pontos que nós temos refletido bastante. E estamos, sim, abertos a uma maior evolução e melhor evolução no tema. Temos que ter também a humildade de saber que não conhecemos e não sabemos tudo. Fazemos sempre o nosso trabalho dentro da melhor técnica possível. Mas vamos buscar, sim, juntamente com o relator, que está bastante envolvido nisso, é interessante colocar que os diretores estão envolvidos, os técnicos das áreas, os assessores também, os assessores do diretor Olimp, que estão tratando o tema, tratam esse tema em diversos fóruns, a minha assessoria também, além dos próprios diretores. Então, se nós pudermos destacar um assunto que é discutido dentro da ANEL, diuturnamente é a geração distribuída, os ganhos efetivos que ela traz para o setor elétrico e como nós calibrarmos essa tecnologia dentro da nossa regulação, de formas a reconhecermos os efetivos ganhos que essa modalidade de geração possui para o setor elétrico brasileiro. Esses são os meus comentários. Bom, só, doutor André. O tema acaba aqui sendo um tema que está, que nem diz o doutor Sandoval, palpitante, e é o que toma a atenção dessa casa em todos os fóruns, não só fóruns vinculados à energia renovável, geração distribuída, mas, enfim, todos os fóruns hoje do setor elétrico estão tomados por a discussão da geração distribuída no tocante à energia fotovoltaica e sempre discutindo aí os cenários que foram colocados, a forma que foi colocada, chegando muitas vezes a discutir e a colocar em xeque o que essa casa tanto preza, que é o argumento do diálogo, em que pese entendermos que não merece guarida, porque nós estamos falando de algo que já estava endereçado, já estava muito bem matriculado na agenda, até mesmo na norma, e a agência vem procedendo. E agora a gente tem observado, e é um ponto de reflexão, se, diante de um tema que tem causado todo esse alvoroço e toda essa mobilização social e toda essa mobilização no Congresso, em todos os segmentos, na última semana, na minha aula de mestrado, eu tive que ligar para o relator, pedir uma apresentação urgente, porque toda a minha turma de mestrado começou a falar que nós estávamos a taxar o sol. E eu tive que, ao final da aula, fazer uma apresentação para a turma, tomar a posição lá do professor, doutor Luiz Eduardo, para poder explicar para a turma do que nós estávamos falando e do que verdadeiramente estávamos a tratar dentro dessa casa. Mas, de lá para cá, a gente tem algumas reflexões que nós precisamos trazer para dentro da nossa casa. Nem sempre a melhor técnica é a mais adequada para alguns momentos político-social do país. Então, hoje, doutor André, quando a gente vê no Congresso... Vou começar pelo Ministério. Quando a gente vê no Ministério um programa de modernização do setor elétrico, em que a gente também tem permeando pelo Congresso tanto o Código de Energia do Setor Elétrico, tanto o 1917, que trata da portabilidade, e quanto o 232, que revisitam toda a estrutura do setor elétrico, toda a arquitetura que nós temos para tocar o setor elétrico brasileiro, talvez seja a hora de a gente repensar a questão do que nós estamos propondo para a geração distribuída. Eu penso que o endereçamento foi muito bem feito, as questões nunca essa casa colocou em momento algum uma decisão taxativa ou uma decisão já tomada por esse colegiado em abertura de AP, o que nós temos são cenários a serem colocados. E os precedentes dessa casa mostram que o fato de a gente ter cinco cenários na AP não quer dizer que, obrigatoriamente, tenha que ser algum daqueles cenários ali colocados. Mas a gente está em AP justamente para discutir com a sociedade. E, lembrando sempre, essa casa sempre externou em todos os cantos e é o que dá a credibilidade para o regulador do setor elétrico brasileiro, é o respeito à segurança contratual. É aquilo que não só essa casa, mas o ministério, em todos os cantos que vai, sempre vem com o mantra que a gente sempre, previsibilidade e segurança jurídica, segurança regulatória. Isso confere a credibilidade que nós tivemos recentemente da Standard & Poor's. Então, isso é uma demonstração e que o mercado tem que perceber que essa casa nunca trabalhará para a quebra desse tema, segurança jurídica e segurança contratual, que é um tema tão caro para todos nós e é o que tem sido o indutor de investimentos nesse país. Então, a gente falar em quebra contratual, falar em quebra de segurança jurídica, para mim é algo que nem passa pela cabeça dessa agência. E, já entrando também na questão da portabilidade, doutor André, seria muito incoerente nós não trabalharmos com a portabilidade, sendo que no próprio 1917 já vem tratando disso. Então, se nós, como reguladores, que somos cumpridores de leis, somos cumpridores de portarias, de decretos e de ordenamentos jurídicos, eu creio que seria uma incoerência muito grande da nossa casa a gente trabalhar diferente do que o próprio 1917 já vem sendo desenhado na Câmara dos Deputados, no sentido de permitir, sim, a portabilidade dos consumidores. E, se a gente está falando em consumidor, nada mais adequado que, por analogia, também termos um tratamento na 482 para esse tema. E aí, doutor André, você colocou a questão do cenário 5. O cenário 5 eu já havia colocado aqui inicialmente. A gente coloca em apê a discussão. A gente não coloca em apê a decisão. E essa casa, ela sempre teve sensibilidade para todos esses temas. E essa casa também, ela deve ter a humildade de reconhecer quando um tema, ele não está maduro para ser julgado ou para ser deliberado. Se nós estamos aqui para permitir o equilíbrio entre os agentes e o consumidor, se a nossa função essencial é mantermos equilíbrio, penso eu que, se nós estamos vendo o Congresso Nacional se movimentando, a cada dia um parlamentar se pronunciando sobre o tema. É hora de nós refletirmos o nosso papel, até um papel essencialmente que colocou aqui, na primeira vez que o doutor Rodrigo Limpre trouxe ao tema. Nunca esqueço que a Abrade trouxe aqui a discussão sobre a legitimidade, sobre a competência de formularmos políticas públicas. Então, tudo isso, eu acho que é um ponto de reflexão sobre aí termos, em momentos adequados, isso nunca foi ruim, nunca foi feio, nunca foi inadequado. Qualquer gestor público, qualquer, hoje, pessoa que esteja à frente de um órgão decisório, reconhecer e ter a humildade de dar um passo atrás quando percebe que a sua decisão não está sendo a melhor colocada e não está sendo a melhor pela ótica e pela visão, tanto da sociedade quanto pela ótica e da visão dos agentes. Então, penso, doutor André, que ainda, dando esses sinais que o senhor bem coloca, que a agência sempre respeitou, eu ainda ponho em ponderação a questão do momento. Se nós verdadeiramente estamos no momento em que, pese a gente está falando que está em discussão de AP, mas será que todos os cenários que ali colocaram estão verdadeiramente refletindo o que é o melhor para o setor elétrico em geração distribuída e se verdadeiramente estão refletindo o que a sociedade espera de nós. Porque, se a gente tem toda a sociedade reverberando a questão da geração distribuída, todos os agentes do setor elétrico, todo o Congresso Nacional, eu acho que a gente tem que fazer um ponto de reflexão e, quem sabe, dar um passo atrás e ter a humildade de reconhecer que talvez nós não estejamos no caminho correto. Bom, só fazer um breve comentário também. Reafirmar tudo o que foi colocado aqui. De fato, esse é um tema que tem gerado intenso debate, não só no setor elétrico, fora do setor elétrico. O diretor Sandoval e o doutor Efraim trouxeram exemplos que, de fato, acontecem, que estão até amigos, família, têm questionado, querendo entender o processo. Estamos, na minha visão, exercendo, de forma muito intensa, um dos valores da agência, que é o diálogo. Estamos participando de diversos fóruns. Ontem mesmo estive na Assembleia de São Paulo, ouvimos muitas contribuições e nós não apenas ouvimos nas audiências, mas analisamos, trazemos para discutir internamente todas as contribuições que ouvimos em eventos do setor, em reuniões, em audiências no Congresso, seja Congresso Nacional ou Assembleias Estaduais. e acreditamos que temos todas as condições de encontrar uma solução de equilíbrio que traga eficiência para o sistema de compensação, mas que, ao mesmo tempo, mantenha a sustentabilidade do desenvolvimento da geração distribuída. E não tenho dúvidas de que vamos conseguir, usando, exercendo de forma muito intensa, o diálogo. Acho que é fundamental para que a gente construa as melhores soluções. Perfeito, Tô Limpio. Acho que, pegando as palavras do relator do processo, o diálogo é muito importante para que a gente construa soluções. Mas, já no âmbito da audiência pública, que é o, digamos assim, o fórum decisório, já refleti a sensibilidade que essa agência tem de preservar o prazo do ambiente de entrada, a questão da portabilidade, que é a troca de usuários, daqueles que fazem parte das comunidades de geração solar. E também refletir, no âmbito da audiência pública, refazer, estamos aqui avaliando os cenários de 1 a 5, a melhor gradação desses cenários. Acho que será com essas diretrizes, digamos assim, que está sendo tão bem conduzida a audiência pública à frente do relator da matéria, o diretor Rodrigo Limpio. É, só um ponto que algumas vezes, inclusive, nos manifestamos. Na questão do prazo de transição até 2030, que temos uma sensibilidade, se entendermos como foi trazido, que, de alguma forma, tenhamos violado a segurança jurídica, não temos nenhum problema em aprimorar a proposta. Mesma coisa com a questão da transferência de titularidade, que é um tema que tem sido bastante questionado, que não estaria na norma vigente, a previsão que não possibilitaria transferência de titularidade. Reafirmando que a segurança jurídica e a estabilidade regulatória são princípios básicos de toda a nossa regulação. E a outra questão, que é uma discussão que tem sido travada de forma muito intensa também, temos ouvido muitas contribuições, é de quanto seria essa remuneração pelo uso da rede, pelo pagamento dos encargos, que apresentamos lá entre as cinco alternativas, em que iríamos, na nossa proposta, na geração remota, para a alternativa cinco de forma imediata. Na geração local, iniciaríamos na alternativa dois, que é a remuneração da rede, e partindo para a alternativa cinco, após um certo período. Esse é um ponto que temos que discutir para encontrar a adequada... E a adequada remuneração da rede, que considere os custos e os benefícios da geração distribuída. De fato, existem diversos benefícios que entendemos muito positivo o crescimento da geração distribuída. Eu vou externalizar uma sensibilidade que a gente vem escutando muito. Primeiro, esclarecer uma colocação que recentemente eu escutei nas redes sociais, com relação a dizer que a agência prorrogou o prazo de 30 dias, no sentido de cair justamente no final do ano, como uma forma de estar dentro de um feriado e decidir. E é bom esclarecer que a agência, o fato de encerrar dia 30 de dezembro, não quer dizer que é julgado dia 30 de dezembro e está fechado. Não. Da mesma forma que foi prorrogado por sugestão do relator, a gente também tem ainda todo um período de fechamento por parte do relator, recebimento de contribuições em sede de relator. Mas aí, doutor Limpe, e um ponto que tem me sensibilizado muito e que a gente verdadeiramente não conseguiu avançar, é a questão das atribuições dessas fontes para o sistema. E aí, quando a gente vai observar no decorrer de todo o andamento do processo, a gente fala em amadurecimento da tecnologia e uma redução de preço dessas placas e uma redução de preço da tecnologia. E que aí, de certa forma, foi o que contribuiu, em grande medida, para hoje nós termos leilões no A-6, na casa de R$ 80,00 e R$ 60,00, a energia fotovoltaica. Porque se nós não tivéssemos essa avalanche toda e que desenvolveu uma indústria aqui no Brasil de energia fotovoltaica, provavelmente nós não teríamos energia no leilão regulado na casa de R$ 80,00, R$ 60,00, R$ 60,00, R$ 80,00. Então, um ponto que a gente, às vezes, precisa amadurecer, precisa refletir e que pode sim, não quero afirmar aqui, mas diante dos estudos dessa casa que a gente tem, sim, competência para realmente entender o atributo dessa fonte, a gente tem, sim, como chegar a sensibilidade e verificar se esses atributos, eles podem ser observados aí no decorrer da nossa regulação. Ok, vamos dando sequência aqui. Hoje nós temos um vídeo educativo que trata da tarifa social. O que é, quais são os benefícios, quais são os requisitos para recebê-la e como solicitar. Esse vídeo a gente vai lançar aqui agora e é importante que seja disseminado em todo o Brasil, todos os municípios, porque ainda existe consumidor elegível a receber a tarifa social e que não está usufruindo desse benefício, talvez por desconhecimento. Então, é mais um trabalho que a ANEL realiza com o intuito de informar, esclarecer e tornar uma linguagem mais fácil para interação com o consumidor de energia. Então, pedi que, por favor, projetem o nosso vídeo. Olá, consumidor! Você já ouviu falar no benefício da tarifa social de energia elétrica? Tarifa social é uma política pública que concede descontos na conta de luz para as famílias de baixa renda. Funciona assim. O consumidor recebe um abatimento mensal na conta de luz que varia de acordo com a tabela de consumo. Então, quanto menor o gasto de energia, maior será o desconto percentual na fatura. As famílias indígenas ou quilombolas têm 100% de desconto no consumo de até 50 kWh por mês. Têm direito ao desconto às famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Ou famílias com portador de doença que precisem de aparelho elétrico para o tratamento. Nesse caso, com renda mensal de até 3 salários mínimos. Também têm direito às famílias com integrante que recebe o benefício de prestação continuada. Cada família tem direito a receber o benefício em apenas uma residência. Em caso de duplicidade, o benefício será cancelado. E você, sabe se tem direito à tarifa social? Procure sua distribuidora e peça a classificação da sua casa na subclasse residencial baixa renda. Informe seu nome, identidade, CPF ou outro documento com foto. Ou o RANI, no caso dos indígenas. O código da unidade consumidora a ser beneficiada. O número de identificação social, NIS ou código familiar no Cadastro Único. Ou o número do benefício, quando no recebimento do benefício de prestação continuada, BPC. Caso more contigo uma pessoa da família com doença e que precise de aparelho médico para o tratamento, devem ser apresentados o relatório e atestado médico. Atenção! Para continuar a receber a tarifa social, atualize seus dados regularmente no Cadastro Único. Procure a prefeitura de sua cidade para saber onde atualizar. Pessoas com cadastro desatualizado por mais de dois anos correm o risco de perder a tarifa social. Você já teve a tarifa social, mas perdeu o benefício? Procure a prefeitura de sua cidade, atualize as informações no Cadastro Único e tente novamente na distribuidora de energia. Acesse o site da ANEL e saiba mais. Conheça seus direitos e consuma energia com consciência. Bom, acho que o vídeo está bem didático e vai ajudar bastante ao setor elétrico. Então, concluído aqui os informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata, a ata da reunião passada, a 43ª. Então, todos aprovam, está aprovada, então, a ata da 43ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL 19. solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que seguiríamos no dia de hoje, definido por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 30 itens, sendo que os itens de 11 a 30 são itens de bloco. Os atos e votos de todos esses itens foram disponibilizados previamente na internet desde quinta-feira. foram retirados da pauta os itens 4, 5 e 7, há pedido de destaque para o item 20, há pedido de sustentação oral para os itens 1, 2, 10 e 20 e, de preferência, para os itens 1, 2, 9, 10 e 20. De forma que a ordem de deliberação definida pela presidência iniciará pelo bloco, seguido pelos itens 9, 1, 2, 20, 10, 3, 6 e 8. Então, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Aprovo os itens do bloco. Também aprovo os itens do bloco e proclamo que a diretoria do Anel, por unanimidade dos votantes, aprova os itens constantes do bloco da 44ª Reunião Pública Ordinária. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 9, processo 48.500.00.36.19.2017.18. E outros, que tratam o pedido de reconsideração interposto pelas empresas geradoras eólica Itaguaçu da Bahia SPSA e demais geradoras em face dos despachos nº 1.821 a 1.830, todos de 2018, por meio dos quais foram aplicadas penalidades de multa e suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Diretor-relator original da matéria, Rodrigo Limpe Nascimento. Diretor-relatora do Voto Vista, Elisa Bastosilva. Trata-se de pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas listadas abaixo, por intermédio dos quais, em face dos despachos 1.821 a 1.830, todos de 13 de agosto de 2018, por intermédio dos quais a ANEL decidiu aplicar multas referidas centrais eólicas de 1% do investimento declarado à empresa de pesquisa energética quando da habilitação técnica para participação no leilão número 10 de 2013, bem como suspender o direito das SPS e uma de suas controladoras Furnas Centrais Elétricas de contratarem ou participarem de licitações promovidas pela ANEL. Em 24 de agosto de 2018, Furnas interpôs recurso em face dos despachos 1.821 a 1.830 com pedido de efeito suspensivo a fim de afastar a penalidade a ela aplicada de suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Em 27 de agosto de 2018, as SPE vieram a interpor recurso em face dos despachos a fim de afastar por completo as penalidades aplicadas. Em 17 de setembro de 2018, os processos foram distribuídos por sorteio ao diretor Rodrigo Limpe. Os processos foram deliberados na 5ª reunião pública ordinária de diretoria realizada em 18 de fevereiro de 2019, ocasião na qual pedi vista dos processos. Por intermédio do ofício 308 de 3 de setembro de 2019, as SPE foram notificadas para apresentar eventuais alegações complementares por se vislumbrar a possibilidade de reformate o impéjus com aplicação de multa de 5% do valor do investimento informado pela EPE conforme previsto no item 16.2 do edital do leilão. As SPE solicitaram então a manutenção dos referidos despachos por meio de expediente de 16 de setembro de 2019, requerendo a desistência do pedido de reconsideração. Por meio do parecer 455 de 30 de outubro de 2019, a Procuradoria Federal junto à ANEL apresentou sua manifestação. Por meio da carta 22 de 7 de novembro de 2019, Furnas retirou o pedido de desistência supracitado, solicitando que os pedidos de reconsideração sejam sim deliberados pela diretoria da ANEL, tecendo considerações complementares em relação ao parecer 455 de 30 de outubro de 2019. É o relatório. Procuradoria. É voto vista? Já tem manifestação da Procuradoria? Bom, as 10 usinas que são objetos dos processos em tela teriam 28 megawatts cada, totalizando 280 megawatts com 145 megawatts médios de garantia física, dos quais 125,6 megawatts médios, cerca de 86% da garantia física, foram contratados no certame a cerca de 120 reais por megawatt hora, valor que atualizado pelo IPCA corresponde a cerca de 165 reais por megawatt hora. As SPE decorrem da formação de consórcio Casa dos Ventos 1 que contou com a seguinte participação, furnas centrais elétricas 49%, Casa dos Ventos Energias Renováveis 2% e Salos Fundos Fundos de Investimento e Participações 49%. Por meio das resoluções autorizativas 7.232 a 7.241, todas de 13 de agosto de 2018, a ANEL revogou a outorga de autorização das usinas em tela a pedido das autorizadas, em decorrência da participação no MCSD, por meio do qual rescindiram a totalidade dos contratos celebrados em decorrência do leilão. Conforme relatado, quando da revogação da outorga das usinas por intermédio dos despachos citados, a ANEL decidiu aplicar multas às SPS em referência correspondente a 1% do investimento declarado do IPE quando da habilitação técnica para a participação do leilão e suspender pelo período de um ano o direito das SPS e de uma de suas controladoras furnas de contratarem ou participarem de licitações promovidas pela ANEL. Importa precisar que estamos na seara de aplicação de penalidades previstas no artigo 87 da lei 8666 de 21 de junho de 1993 e da sessão 16 do edital do leilão. Das sanções editalícias. Inicialmente trago para reflexão por parte da diretoria colegiada entendimento recente da ANEL quanto à aplicação de multa prevista no edital e na lei nos termos do artigo 87 inciso 2 da lei 8666 no caso de inexecução total do objeto que seria a implantação da usina a aplicação de multa de 5 a 10% no valor do investimento. Na linha desse entendimento por intermédio do ofício 308 de 3 de setembro de 2019 as SPE foram notificadas para apresentar eventuais alegações complementares por se vislumbrar a possibilidades de reformate ou impéjus com aplicação de multa de 5% do valor de investimento informado à EPE conforme previsto no item 16.2 do edital do leilão. Em resposta ao ofício supracitado por meio do expediente de 16 de setembro as SPE solicitaram a declaração de perda superviniente do objeto dos autos ante a desistência do pedido de reconsideração interposto e por consequência a extinção dos processos administrativos requerendo que sejam mantidos em columes os despachos que aplicaram às requerentes a penalidade de suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL por um ano agora já cumprida bem como a penalidade de multa aplicada às SPE em valor equivalente a 1% do valor do investimento declarado à EPE por meio de expediente também de 16 de setembro Furnas requereu a desistência do pedido de reconsideração para que sejam mantidas e inalterados os despachos citados que aplicaram às requerentes a penalidade e a suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL por um ano agora já cumprida considerando que dispõe o artigo 14 do anexo resolução normativa 273 de 2007 norma organizacional número 1 foi inicialmente indagado à Procuradoria Federal da ANEL se o pleito das SPEs de sua controladora Furnas de desistência dos pedidos de reconsideração constitui um direito assegurado às requerentes em face da possibilidade de reformate impéjus por meio do parecer 455 a Procuradoria Federal informou que o interessado tem direito à desistência do pedido de reconsideração apresentado mas o exercício dessa prerrogativa não afasta a possibilidade de julgamento quando o interesse público assim o exige ademais no item 7 do parecer supracitado a Procuradoria manifesta que a despeito da desistência dos pedidos de reconsideração a discussão sobre o teor dos despachos 1821 a 1830 é matéria que justifica o prosseguimento dos processos administrativos com a retomada da análise da questão pela diretoria colegiada posteriormente uma das interessadas Furnas também uma das controladoras da SPE solicitou que fosse desconsiderado o pedido de desistência protocolado por meio do expediente de 7 de novembro de 2019 nesse sentido ao concordar plenamente com a Procuradoria quanto ao interesse público em deliberar o caso dou prosseguimento aos processos decisórios em tela ao proclamar o presente voto considerando que foi negado o provimento do pedido de efeito suspensivo e por outro lado levando em conta o andamento das ações junto ao judiciário foi solicitado à Procuradoria que informasse se já teria sido cumprida a penalidade de suspensão temporária do direito de participar de licitações da ANEL diante da ausência de trânsito em julgado do ponto de vista administrativo das decisões recorridas nesse quesito a Procuradoria manifestou que as ordens judiciais em favor das recorrentes retiraram a eficácia das penalidades aplicadas as quais sendo mantidas pela ANEL tornarão a ser exigíveis com o trânsito em julgado administrativo o qual implicará a obrigatoriedade de pagamento de multa e a suspensão temporária do direito de contratar e de participar de licitação da ANEL pelo período remanescente em outras palavras conforme consta dos itens 17 e 18 do parecer supracitado a penalidade imposta pela ANEL até que ocorra o trânsito em julgado administrativo não tem eficácia não produziu efeitos jurídicos não está sendo cumprida portanto caso venha a ser mantida a penalidade pela ANEL o trânsito em julgado administrativo imporá a necessidade de cumprimento da sanção pelo período remanescente afastado esse aspecto quanto a alegação de que a penalidade de suspensão já teria sido cumprida retorno a análise do mérito da suspensão das interessadas ulteriormente de outra parte quanto a multa editalícia prevista pela lei das licitações nos termos do item 50 e do parecer 319 de 22 de julho de 2019 a Procuradoria Federal informou o entendimento de que nos casos de inexecução total do objeto da outorga passíveis das penalidades de revogação de autorização e caducidade de concessão a garantia de fiel cumprimento no valor de 5% do investimento corresponde em qualquer modalidade deve ser executada em sua integralidade sem que haja necessidade de apuração de prejuízos reiterando conclusão constante do parecer 249 de maio de 2018 adicionalmente nos casos de aplicação de multa contratual por inexecução total da outorga nos termos do item 50.2 o do parecer supracitado a procuradoria opinou pela viabilidade jurídica desta penalidade ser de valor igual ou superior a 5% do investimento do empreendimento informado a EPE em fase em face da previsão editalícia de imposição de multa no valor de até 10% do investimento não havendo incompatibilidade desta regra com o disposto no parágrafo décimo do artigo 4º A da resolução 693 nesse sentido em complemento aos questionamentos anteriores foi solicitada a procuradoria que confirmasse se o entendimento expresso no parecer 319 é aplicável ao caso em tela no que diz respeito a eventual aplicação de multa editalícia contratual de 5% do investimento de cada empreendimento informado a EPE conforme previsto em lei e no edital nesse quesito a procuradoria respondeu que o parecer número 319 aplica-se ao caso concreto significando a possibilidade de aplicação de penalidade de multa em montante inferior ao parâmetro abstrato quando estiverem presentes as condições que justifiquem sua atenuação passo a examinar este aspecto da sanção relativa à multa editalícia também denominada multa contratual conforme consta do voto do eminente diretor relator a ANEL teria procurado estabelecer uma lógica na aplicação de tais penalidades conforme consta seguir ademais ao contrário do aventado pelas recorrentes e conforme já apontado nos votos condutores dos despachos objurgados a penalidade de multa de 1% guardou coerência com as decisões da agência concedendo tratamento isonômico aos agentes só um minuto só um minuto em julgado recente relativo ao caso da usina eólica famosa 1 apresentei jurisprudência quanto a matéria para os casos de inexecução total da outorga de geração retomo aquela jurisprudência apresentando também um complemento relativo a abrangência da suspensão de participação em licitações em especial quanto a suspensão de controladores e ou coligadas de titulares inadimplentes ainda quanto ao caso da famosa 1 ficou consignado que se observa a coerência das decisões da agência guardando certo grau de discricionalidade à diretoria e a peculiaridade de cada caso para os casos onde o agente não conseguiu descontratar a energia quer via mecanismo de descontratação quer via MCSD decidiu-se aplicação de multa no valor de 5% do investimento e suspensão por dois anos do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL não extensível aos controladores por outro lado para o caso onde houve a descontratação ou não houve assinatura de contratos a multa aplicada foi de 1% do valor do investimento e a suspensão por um ano do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL o resultado dessa lógica na aplicação de penalidades encontra-se resumido no quadro a seguir agora complementado com a abrangência da suspensão do direito de licitar quanto a multa de talícia a jurisprudência da ANEL é coerente aplicação de multa de 1% do valor do investimento no caso em comento essa dosimetria está prevista no artigo 4º parágrafo 10º da resolução normativa 693 que estabelece os critérios para aplicação do MCSD no contrato de comercialização de energia elétrica de novos empreendimentos neste sentido entendo que a penalidade de multa foi atenuada de 5 para 1% e a penalidade de suspensão atenuada de 2 anos para 1 ano em linha com o entendimento da procuradoria da ANEL quanto a este quesito de dosimetria de pena quer de multa quer de suspensão concordo com o voto do diretor relator no sentido de não dar provimento aos pedidos de reconsideração impetrados pelas SPE mantendo assim as penalidades passo a questão da abrangência da suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL por até 2 anos prevista no item 16.1.3 do edital e no artigo 87 da lei 8666 na jurisprudência supracitada identifica-se 14 casos de aplicação das sanções editalícias quando da inexecução total da outorga destes dois não resultam em penalidade de suspensão do direito de participar de licitação no caso da UTE Canto do Buriti e da usina eólica Aratuá 3 restando o andamento na seara administrativa deste último sobrestado por decisão judicial com relação a 6 casos de suspensão 2 casos por 1 ano e 4 casos por 2 anos a suspensão do direito de licitação ficou adstrita aos titulares da outorga quanto a suspensão afeta outras empresas além das titulares em 6 casos no total a diversidade da abrangência ainda é maior aqui a gente apresenta um gráfico e no item 49 eu sigo que a gente observa um resumo da diversidade de jurisprudência quanto a penalidade em comento a única tendência claramente identificada para o segmento de geração sem entrar no mérito de cada uma das decisões que já transitaram em julgado é a de que metade dos 12 casos onde houve suspensão a ANEL decidiu suspender somente os titulares da outorga de participar em licitações diante da ausência de critério objetivo para aplicar sanção gravosa que pode culminar em um período de dois anos de afastamento de uma empresa de todos os certames da ANEL entendo que pode haver algum risco regulatório por outro lado a empresa idônea deve escolher bem seus sócios ao constituir um consórcio o que é razoável como sinal regulatório por outro lado o default em um único projeto pode levar a suspensão de licitar de uma empresa de porte podendo vir a reduzir a competitividade nos certames durante aquele período outro aspecto diz respeito ao critério ad hoc para suspender somente uma das controladoras das SPE Furnas conforme já relatado a casa dos ventos energias renováveis e do fundo de investimento detém a constituição das SPEs 51% da sua participação acionária além disso conforme consta de documentos sigilosos acostados aos autos por meio de carta 24 de 12 de junho de 2019 a governança das SPE era compartilhada entre os acionistas à medida em que as decisões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração eram tomadas por no mínimo maioria absoluta de votos do capital social e que impossibilitava que Furnas com 49% tomasse decisões à revelia dos demais sócios dessa forma a ANEL examinou a possibilidade de suspensão de ambas as controladoras Furnas e Casa dos Ventos no critério de desempenho com base no sucesso mensurado em termos de capacidade instaladas ambas apresentam desempenho similar porém o relator na decisão que culminou a emissão dos despachos estabeleceu um critério ad hoc de desempenho em relação ao número de empreendimentos entendo que esse critério poderia confirmar a baixa performance de um agente em relação àquele primeiro que seria a potência mas alerta que a sua escolha como critério único para penalizar um agente pode ser frágil o objeto do certame é claro conforme consta do edital do leilão aprovado por meio da resolução homologatória aqui a gente o objeto do leilão é a contratação de energia sendo o objeto do certame a contratação de energia e não a contratação direta de empreendimentos não cabe ao meu ver com a devida vênia as opiniões já manifestadas utilizar a quantificação unitária de empreendimentos como critério de sanção tão gravoso afastando uma das controladoras das SPE da participação dos leilões do setor quer em geração quer em transmissão em julgado recente relatado pelo diretor Sandoval na 36ª reunião pública ordinária há pouco mais de um mês foi trazido aos autos daquele caso o parecer 124 no qual a procuradoria analisou a possibilidade de extensão dos efeitos da penalidade aos controladores destaco o trecho no qual a procuradoria manifesta que para invocar a teoria de desconsideração da pessoa jurídica é preciso examinar se está configurado abuso de direito ou seja se o direito que os sócios têm de livremente constituir uma pessoa jurídica não está sendo exercido com o intuito de escapar de uma sanção administrativa nesse sentido a procuradoria complementa sua avaliação manifestando o que deve ser levado em conta é a estrutura no poder no seio da sociedade ou simplificadamente a titularidade do poder de controle societário a procuradoria conclui então por afirmar que a limitação do alcance de desconsideração da personalidade jurídica a quem seja titular das SPE evita que seus sócios minoritários sejam afetados por decisões daqueles demais que são majoritários e sobre as quais não tiveram controle assim a limitação do alcance da desconsideração da personalidade jurídica não pressupõe a defesa de interesses de sócios que não era minoritário como é o caso da Casa dos Ventos nos processos em tela de outra parte importa ressaltar que a constituição de SPE é obrigação prevista no edital no caso de constituição de consórcios com participação de fundos como é o caso em tela um consórcio onde um dos consorciados é um fundo de investimento neste sentido além da prática do mercado de constituir SPE para a implantação e operação das usinas cuja energia é contratada nos leilões de energia no caso presente a constituição de SPE é uma obrigação dos sócios consorciados do consórcio vencedor neste sentido observa-se que não está configurado o abuso de direito a que alude a procuradoria que ensejaria dessa forma a invocação da teoria de desconsideração da pessoa jurídica pela ANEL dentro de suas competências legais neste sentido quanto a este aspecto que afeta uma das controladoras das SPE meu voto é pelo provimento do pedido de reconsideração de furnas não obstante retomo ao voto supracitado proclamado na 36ª reunião pública ordinária no qual a ANEL examinou recentemente caso similar cujo fato gerador também foi a falência do mesmo fornecedor de equipamentos conforme deixou consignado o relator cabe a ponderação sobre a eficácia de não suspender os controladores da SPE ou visto de outra forma restringir a sua possibilidade de participação em licitação não teria o aludido efeito de coibir a participação em certames futuros de agentes com histórico de inexecução de contratos por mau desempenho também entendo que esse tema carece de maior aprofundamento e lembro que naquela ocasião a cerca de um mês foi determinado as áreas afetas estudo a fim de subsidiar uma proposta de regulamentação da dosimetria a ser aplicada na definição do alcance da pena de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL nos casos de inexecução parcial ou total dos contratos neste sentido entendo que a decisão que ora se encontra exame guarda coerência com a jurisprudência da ANEL ainda que não seja vinculante e poderia ser reexaminada à luz de novos elementos que a meu ver não se encontram presentes no caso assim trazendo elementos adicionais para a decisão da diretoria da ANEL com amparo do edital do leilão número 10 e da lei 8666 concluo por conhecer dos pedidos de consideração para negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelas SPE mantendo a multa e a suspensão de licitar por um ano das titularidades das outorgas e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto por Furnas afastando da controladora a penalidade de suspensão passo então ao dispositivo diante do exposto e considerando que constam os processos citados voto por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas eólicas em face dos despachos 1821 a 1830 de 13 de agosto de 2018 por meio dos quais foram aplicadas as penalidades de multa e suspensão de contratar ou participar de licitação promovidas pela ANEL para no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas geradora eólica Ventos de São Rafael, geradora eólica Ventos de São Cirilo, mantendo a aplicação de multa no valor de R$ 960.770,00, correspondente a 1% do investimento declarado à empresa de pesquisa energética, quando da habilitação técnica no leilão número 10, referente a cada uma das centrais geradoras eólicas. E a suspensão pelo período de um ano do direito de contratarem ou participar de licitações promovidas pela ANEL das referidas geradoras eólicas. E bem como dar provimento ao pedido de reconsideração interposto por Furnas, afastando da controladora a penalidade de suspensão de contratar ou participar de licitação promovidas pela ANEL previstas nos despachos reconsiderados. É o voto. Em discussão? Temos aqui dois votos, duas propostas aqui. A proposta da diretora Elisa difere aqui do item 2. Então, apenas eu faço uma reflexão, porque esse voto foi proferido inicialmente pelo diretor Tiago, na época. Eu pedi vistas e até mantive o entendimento do diretor Tiago, na época, e a diretoria deliberou unanimemente negando o recurso. E aí um ponto que eu queria refletir é que depois tivemos outros julgados a respeito dessa matéria e, em todos eles, houve uma certa coerência na decisão que se tentou buscar. Ou seja, as empresas que não implantavam os seus empreendimentos, mas havia descontratação no MCSD, você fazia ali uma atenuação na sua penalização editalícia. Agora, o ponto que foi até citado pela diretora Elisa, que eu, em outras decisões que nós fizemos, nós pedimos que as áreas técnicas instruíssem, eram sob duas perspectivas. A primeira é que essa instrução estava sendo feita majoritariamente pelas áreas de concessão, e é o que nós não julgamos, na minha avaliação, julgamos próprio. E um outro ponto também é a própria dosagem dessas penalizações editalícias, uma vez que vai de 0,01% a 10% do investimento. Então, você tem que ter realmente alguma métrica para se julgar, porque há um espaço de discricionalidade muito grande. E um outro ponto que foi bastante relevante na discussão à época era penalizar as SPEs, em alguma medida, não poderia ser considerado efetivo, uma vez que depois as empresas, aquela SPE iria ser desconstituída, e depois você não conseguiria chegar, de fato, de quem faz a gestão da empresa, que são os controladores. Então, esses são os pontos que eu coloco para a reflexão. Mas antes, até perguntar para o relator original, como é que ele se manifesta e encaminha seu voto. Então, foi bom o histórico que o Sandoval fez. De fato, tivemos diversos julgados aqui no colegiado de situações semelhantes, em que não há conclusão do empreendimento, em que tratamos, no âmbito das penalidades, com a diminuição da multa, no caso de quando ocorre a descontratação da energia no MCSD, quando ocorreu no caso, que nem foi escasso, em que a multa foi de 1%, em que está sendo proposto, propus a multa de 1%, a diretora que pediu vista, está acompanhando, com a alteração da questão da suspensão do controlador. A gente teve algumas conversas, algumas reuniões sobre essa discussão. Entendo que ela trouxe o ponto interessante, que é a questão da impossibilidade de Furnas decidir sem a anuência, a concordância dos outros agentes, que isso tiraria, talvez, a importância dela ser o controlador, apesar, não tirar a importância, ela é o controlador, mas ela não poderia decidir sozinha todos os atos de gestão, e sim a SPE. Nesse sentido, eu entendo que eu estou confortável para acompanhar a diretora no voto vista que ela trouxe, mantendo a penalidade e retirando a suspensão do controlador, mantendo a suspensão na SPE. Perfeito. Mais algum ponto? Estão em votação? Acompanhe a diretora, a relatora do voto vista. Acompanhe também o encaminhamento da diretora no voto vista. Também acompanho o voto vista, e proclamo que a diretoria da ANEL, por animidade dos votantes, decidiu, então, conhecer do pedido de reconsideração interposto pelas diversas geradoras citadas no voto, todos os dias 3 de agosto, no meio das quais foram aplicadas penalidades de multas e suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, para, no mérito, negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas citadas, manter a aplicação da multa no valor total de R$ 960.770,00, que corresponde a 1% do investimento declarado da EPE, quando da habilitação no leilão 10, 2013, suspender pelo período de um ano o direito delas contratarem ou participar de licitações da ANEL e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto por Furnas, afastando da controladora a penalidade de suspensão de contrato ou participado de licitações promovidas pela ANEL prevista nos despachos reconsiderados. Próximo item. De forma que haverá uma alteração na ordem de deliberação, de forma que o item 1 será encaminhado para a deliberação como o último item da pauta. Então, o próximo item será o item 2, processo 48.500.0057.93.2019.67. Reajuste tarifário anual de 2019 da Companhia Energética do Piauí, Cepisa, Equatorial Energias do Piauí, a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2019. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informe que é a partir de sustentação oral. A Cepisa é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1,2 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,7 bilhões de reais. Em 27 de novembro de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Cepisa, conforme resolução homologatória 2.490, oportunidade em que as tarifas foram, em média, reajustadas em 12,64%. Em 26 de março de 2019, por meio da Resolução Homologatória 2.523, foram republicadas as tarifas da distribuidora em função da quitação antecipada da conta CR e do pedido de diferimento de componente financeiro realizado pela distribuidora. Essa republicação das tarifas foi equivalente a uma redução média de 1,63% do efeito médio aprovado pela Resolução Homologatória 2.490, de 2018. Em 29 de novembro de 2018, por meio da Carta 26 de 2018, a Cepisa requereu a realização da revisão tarifária extraordinária em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, conforme previsão no contrato de concessão, especificamente na subcláusula segunda da cláusula 20 do instrumento contratual. Em 15 de outubro de 2019, a diretoria da ANEEL, por meio do despacho 2.830, indeferiu o pedido de revisão tarifária extraordinária requerido pela Companhia Energética do Piauí Cepisa em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019. Em 29 de outubro de 2019, a Equatorial Energia Piauí interpôs pedido de reconsideração em face do despacho 2.830, de 2019. E em 4 de novembro de 2019, o referido processo foi a mim distribuído em sorteio público. Por conexão. Não, desculpe. Pedido de reconsideração foi sorteio público. Em 13 de novembro de 2019, o processo hora analisado, o processo de reajuste tarifário anual, foi aberto para estabelecimento do reajuste tarifário da distribuidora. E em 18 de novembro de 2019, ele foi a mim distribuído, agora sim, por conexão, tendo em vista que a análise do pedido de reconsideração da RTE encontra-se sob minha relatoria. Em 19 de novembro de 2019, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou-se que não houve, e que não consta, inadimplência relativa às obrigações setoriais registradas em nome da CEPISA, conforme estabelecido na Resolução 538, de 2013, o que possibilita a aplicação de novas tarifas, haja visto o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 4º de março de 1993, é o que se tem a relatar. A sustentação oral será feita pelo Sr. Cristiano Logrado, superintendente da Companhia Energética do Piauí. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia, então. Obrigado. A gente tem algumas considerações acerca do processo. A primeira coisa, por que a gente está falando aqui de uma revisão extraordinária quando o processo em tela fala do reajuste? De fato, acho que a parte inicial do voto já tratou do assunto, tem um vínculo direto, houve um pedido de RTE que foi indeferido, depois teve um recurso, e as soluções que a gente trouxe no recurso, várias das considerações, poderiam refletir já no reajuste de 2019. Como ele está sendo deliberado, e a gente não teve uma posição clara sobre se o recurso vai ou não ser tratado no âmbito do reajuste, a gente optou por trazer alguns pontos para serem avaliados. O primeiro ponto se refere à própria revisão extraordinária em si. Ela foi um conceito que permeou todo o processo de privatização das empresas do Grupo Eletrobras no ano passado. E a ANEL participou desse processo. Desde 2016 que se discute esse processo de privatização, com a construção de um modelo de contrato de concessão, e esse conceito da RTE foi trazido em mais de uma ocasião em documentos da própria ANEL. Em particular, vale destacar o parecer da Procuradoria emitida ainda esse ano, que reconhece claramente a revisão como um direito. Então, aqui a nossa visão é que, ao indeferir o processo, que era um ponto, um processo de revisão extraordinário, que era um ponto-chave do processo de privatização, que tinha como viés de possibilidade que ele acontecesse, ou um efeito danoso na credibilidade de todo o processo. E a gente entende que isso pode trazer um dano também para processos futuros de privatização. em relação ao motivo para o indeferimento do processo de revisão extraordinária. O principal motivo foi uma questão de conciliação de física com a contabilidade. Foi apresentado um BDGD, que depois se identificou a alguns problemas. Esses problemas foram trazidos para a própria ANEL no dia 1 do 10, numa reunião entre a Cepisa e a SFF. Os pontos foram esclarecidos, tratava basicamente de uma questão de datas usadas no BDGD e datas construídas no laudo. Um usou datas contábeis, o outro usou datas de placa de equipamentos. Um detalhezinho sobre o nível de tensão, em que um usou a tensão máxima do equipamento, e o outro usou a tensão nominal da rede. Mas foram pontos que foram esclarecidos em 1 do 10. E, fruto dessa reunião, a Cepisa apresentou algumas documentações adicionais. No dia 3 do 10, teve um arquivo auxiliar para facilitar a conciliação. No dia 11 do 10, se apresentou um estudo a pedido da SFF sobre a questão de se avaliar a consistência da depreciação acumulada entre o laudo da revisão de 2013 e o laudo apresentado agora. E, em 14 do 10, uma nova versão do BDGD. Em paralelo a esse trabalho técnico envolvendo a SFF, também houve algumas conversas com o então diretor relator do processo, Rodrigo Limpe. Então, em 7 e 11 do 10, nós tivemos reunião com o relator. Nessa reunião foi discutida de uma solução alternativa de alterar a data do processo. Em 14 do 10, eu vou em reunião com toda a diretoria da ANEL. E, em 14 do 10, ainda, fruto dessa reunião, o Conselho de Administração da Equatorial autorizou o protocolo de uma proposta de encaminhamento. Essa proposta estava em discussão, como eu mencionei, desde o dia 7 do 10, com o diretor relator. Então, o ponto aqui é, entre o dia 1 do 10, quando a gente conversou com a SFF sobre a questão da conciliação, e o dia 15 do 10, quando a ANEL tomou a sua decisão, com base em uma nota técnica emitida em 4 do 10, houve um avanço grande de informações, e essas informações não foram analisadas em profundidade pela agência. O que a gente propôs na solução de 14 do 10 e depois no recurso, foi justamente uma solução para gerar o tempo necessário para que essas informações adicionais fossem avaliadas. Na nossa visão, o número de 8,7% apresentado como conciliação, ele tem um problema conceitual, ele trata basicamente de uma conciliação de tipo de equipamento, ou seja, conciliar um transformador e conciliar 50 mil transformadores têm o mesmo peso na geração desse número. Quando você leva em consideração a quantidade de equipamentos no processo de conciliação, esse 8,7% já sobe para 56%, e com os dados novos apresentados em 3 e 14 do 10, essa conciliação, considerando a quantidade de equipamentos, chega a 98%. Um segundo ponto importante dentro do processo da RTE foi a questão de prazo. Havia necessidade de se fazer uma consulta pública ainda, e a decisão de indeferimento foi tomada 48 dias antes do dia 2 de dezembro, que é a data de índice da vigência das novas tarifas. E aqui dois pontos para destacar, alguns pontos para destacar. Primeiro, a agência tinha já noção do conhecimento da RTE desde dezembro de 2018, quando foi feito o pedido formal para a realização da mesma. De certa forma, pode-se dizer que até antes disso, a agência já tinha conhecimento. Desde que se iniciou o processo de discussão da privatização, quando a Eletrobras decidiu não renovar o contrato de concessão dessas empresas, já se falava da possibilidade da RTE. Então, era um assunto amplamente discutido dentro do setor, dentro do processo de privatização. A lei das agências permitiria que fosse feita uma consulta pública com prazo inferior a 45 dias. Tem que ter uma justificativa de emergência devidamente justificada, mas, como exemplo, está aí a consulta pública do orçamento da CDE para o ano de 2020, que está em andamento com prazo de 30 dias apenas. Em relação a fazer uma revisão provisória, que era uma possibilidade, já foi adotado no passado em várias ocasiões, que a gente destaca o terceiro ciclo, a CPFL Jaguari, em que foi justamente o fato de não se ter uma metodologia que motivou a aprovar uma revisão provisória. E, no caso específico, com base de remuneração, é tão usual que o PRORETE prevê explicitamente essa possibilidade. Então, o que se pediu não é nenhuma novidade, é algo que permeia a prática da agência ao longo do tempo e que está embutido dentro da própria regulamentação. Em relação a questões metodológicas, a agência não se pronunciou formalmente sobre várias delas, exceto no momento final de indeferimento, mas a questão foi trazida. A Equatorial trouxe essa questão desde maio para a ANEL, tentando buscar e esclarecer os pontos. Muitos deles foram esclarecidos só depois que o processo de fiscalização iniciou, quando nós já tínhamos entregue o laudo de avaliação. Se esses esclarecimentos tivessem sido trazidos antes, naturalmente teriam sido incorporados ao laudo de avaliação. De toda forma, o ponto é há precedentes dentro da regulamentação para que se pudesse adotar, por exemplo, uma revisão provisória e dar uma solução melhor do que a que foi dada até agora. Em termos de danos, o indeferimento da RTE é muito visto pelo lado da Equatorial. A Equatorial está sendo prejudicada. mas não é só isso. A RTE fazia parte de todo o processo de privatização, cujo objetivo era a construção de uma solução para essas distribuidoras, que ao longo do tempo sempre tiveram dificuldade em gerar resultados, em apresentar um bom serviço e apresentar melhoria para o consumidor. E a gente enxerga que com o indeferimento o que acontece? Esse consumidor vai ter um retardamento desse processo de melhoria da qualidade do serviço, porque eu vou ter que fazer uma redução drástica dos investimentos previstos para o ano de 2020. E, além disso, sendo encaminhado do reajuste conforme está agora, vai ter uma experiência, experimentar uma volatilidade tarifária muito grande entre o processo de 2019 e o processo de 2020. Dentro do contrato de concessão, existe uma cláusula de sustentabilidade econômica. E, já em 2020, ela deveria ser cumprida. Era o primeiro ano. Com o indeferimento, existe um risco real de que não seja possível cumprir essa cláusula de sustentabilidade. O concessionário, no caso equatorial, entende que está sendo frustrado um direito assegurado no processo de privatização e no contrato de concessão. E os processos de privatização atual e futuro, na nossa visão, estão sendo um pouco reavaliados pelo mercado como um todo. A credibilidade é fundamental e, ao indeferir o processo de RTE, por um motivo que não é atípico de processo de revisão tarifária, a ANEL coloca, de certa forma, leva todo mundo a questionar o processo atual e os futuros. Então, a equatorial chega aqui no encaminhamento que está sendo proposto, que consta do nosso pedido que foi protocolado em 14 de 10 e do recurso, que é postergar as tarifas e aplicação atuais, mantendo elas vigentes, até que se tenha uma solução melhor, que pode ser tanto a realização da RTE com efeito retroativo quanto a mudança da data. Há precedentes para ambos os encaminhamentos, sem dúvida nenhuma, e a gente tem a visão de que homologar o reajuste como está agora é danoso para o consumidor e para a concessão. A melhor solução para o consumidor em nosso ponto de vista, que vai permitir uma melhoria do serviço prestado e acelerar o processo de recuperação da empresa, é a manutenção das tarifas vigentes e o tratamento da RTE. Obrigado. Procuradoria, pela aprovação do reajuste. Muito obrigado, doutor Cristiano, pelas exposições. Para fazer a apresentação do processo, eu solicitei uma apresentação técnica da SGT, mas antes eu gostaria de fazer aqui alguns comentários iniciais a respeito dos comentários da sustentação oral. Inicialmente, do que se refere ao conceito que foi trazido que a previsão da revisão tarifária extraordinária, ela permeou todo o processo de privatização. No contrato de concessão, estão previstas até o terceiro ano a realização de uma revisão tarifária extraordinária. ou seja, é entendimento nosso que o direito de ter a revisão tarifária extraordinária, ele não está frustrado, uma vez que ele poderá ocorrer até o terceiro ano em substituição a um reajuste tarifário ordinário. Então, esse direito subjetivo, ele pode ser exercido até o terceiro ano. Um outro ponto é exatamente no que se refere à própria classificação. É um direito subjetivo. Há de se observar a forma e eu não estou nem fazendo nenhum julgamento prévio do recurso que não foi analisado ainda. Estou apenas me atendo à decisão que foi unanimemente tomada pela diretoria da ANEL que, com base na análise das áreas técnicas, entendeu que o processo não estava em condições de ser julgado. Um outro ponto é no que se refere exatamente o que baseou a decisão da diretoria naquela época. Foi uma dúvida basilar no processo, uma vez que a dúvida era da existência ou não de ativos e também desde quando esses ativos existem naquela base, naquele laudo que foi entregue. E a grande insegurança, mas não jurídica, uma insegurança processual de reconhecer ativos que não foram verificados em uma base que permaneceria durante 30 anos gerando receita para o concessionário sem haver por parte da agência reguladora a segurança se aqueles ativos existiriam ou não e desde quando. Outro ponto é que com relação às soluções que foram trazidas, elas, de fato, são possíveis, mas não no rito ordinário. Teria que a diretoria flexibilizar os procedimentos de regulação tarifária em não aplicar o reajuste na data aprazada. Isso já ocorreu em outros momentos? É possível que sim e foi trazido, mas entendemos que são situações excepcionais e que devem ser tratadas como tal. E, por fim, nós entendemos que na medida em que uma regra é observada, é o que está sendo avaliado aqui, nós teremos que avaliar a segurança de processos futuros por outra ótica, uma vez que o que a agência está defendendo é seguir o rito. Nós estamos seguindo o rito, nós estamos seguindo o prazo, nós estamos seguindo a forma. Então, eu vejo assim, com a devida venha que não acho que a forma que a ANEL está atuando vá causar uma insegurança em um segmento como um todo. Acho que gerou, frustrou expectativas de determinados grupos que tiveram o seu direito subjetivo não exercido por uma, vamos dizer assim, por um não atendimento de critérios e requisitos previstos na regulamentação setorial. E, bem, é isso, então, eu peço a Cecília, por favor, que faça aqui a sustentação oral, mas, inicialmente, colocar que esse processo, conforme previsto no contrato de concessão 1 de 2018, ele define a data de 2 de dezembro de 2019 como a data de aniversário para a realização de processos tarifários, reajustes ou revisões, conforme indicado no relatório do presente voto, a distribuidora apresentou pleito de RTE em lugar de processamento do RTE de 2019. Entretanto, por restarem comprovados o não atendimento de diversos requisitos e critérios estabelecidos no PRORETE para a realização da RTE, o pedido foi indeferido. Considerando a proximidade do aniversário da distribuidora e em atendimento ao previsto no PRORETE e no contrato de concessão, faz-se necessário o processamento do RTA para a definição das tarifas com vigência a partir de 2 de dezembro de 2019. O reajuste tarifário da CEPISA conduzirá a um efeito médio se aprovado por essa diretoria, efeito médio ponderado de menos 7,16 para os consumidores, sendo, em média, menos 7,17 para os consumidores conectados em baixa e média tensão. A partir daqui, eu passo a palavra para a Cecília. Bom dia a todos. Trata-se do reajuste tarifário anual da CEPISA de 2019. A CEPISA atende a área, basicamente, o estado do Piauí, onde a população estimada são de 3 milhões de pessoas. Nós temos, existem lá, 1,2 milhão de unidades consumidoras, sendo que 355 mil são de baixa renda, 782 mil são consumidores residenciais comuns, 97 mil unidades comerciais e industriais e 35 mil rurais. É um mercado total de 3,3 mil 718 gigawatt-hora ano e uma receita anual de 1,7 bilhão de reais. O reajuste, nós temos aqui um, conduz a um efeito médio de 7,16 negativos, 7,16% negativo, sendo que desses 7,16, menos 6,32% corresponde aos itens de parcelar. Menos 4,30% os encargos setoriais, 0,85% os custos de transmissão, menos 2,74% os custos de energia, menos 0,13% receitas recuperáveis, 1,44% equivale ao item de parcela B, que seria a distribuição. aos componentes financeiros, a gente tem 11,95%, sendo que principalmente você vê a energia aqui, você vê a energia sobre a contratação. E a retirada dos efeitos dos processos anteriores em menos 14,22%. O coordenador de estrutura tarifária falou que eu tinha que jogar na loteria hoje, porque eu acertei os efeitos da alta e da baixa tensão, que é algo quase que impossível, mas realmente é igual, a gente verificou os cálculos, então a gente tem para alta e para baixa tensão também um efeito médio de menos 7,16%. Aos encargos setoriais, nós temos um efeito total de 4,30%. O mais importante dele, o CEDE é o uso equivalente que foi com relação à atualização do orçamento da CEDE do ano passado, CEDE uso, e o fim do recolhimento da CEDE decreto 7945 e CEDE contra CR, que foi uma antecipação provocada pela ANEL da liquidação desses empréstimos que tinha na conta de luz. Contudo, essa antecipação já foi retirada dos consumidores da CEPISA por meio de uma RTE que aconteceu em março desse ano. Só que essa retirada foi por meio de um financeiro. Como foi por meio de um financeiro, aqui eu tenho que fazer uma correção colocando um componente financeiro que impacta em 1,23%. Então, a retirada dos efeitos total que o consumidor está sentindo é de em torno de menos 3,07% por conta da RTE, que na verdade os consumidores já sentiram o impacto da antecipação da liquidação já em março desse ano. Um outro custo importante é o custo de transporte. O custo que basicamente os mais importantes seria a rede básica, a rede de fronteira em função do processo de reajuste ocorrido em julho desse ano. Com isso, a gente tem um impacto para o consumidor de 0,85%. A compra de energia que aqui está impactando de forma negativa é basicamente por conta das alterações dos custos de CCAR. Havia uns contratos que eles eram mais caros e ao saírem eles contribuíram para a redução do preço médio de energia. Em torno que resultou em um impacto negativo para o consumidor de menos 2,74%. A atualização de parcela B, que é a grande diferença entre reajuste e revisão, resultou, ela é calculada pelo IPCA menos o fator, é um mais, IPCA menos o fator X, depois de retiradas as outras ultrapassagens de demanda, excedentes reativos e outras receitas. ela tem um impacto no reajuste de 1,44%, com a participação total na receita de 31,64%. Os componentes financeiros, que são um grande impacto desse reajuste. O principal impacto, a gente tem dos itens observados pagos pela conta bandeira, a gente tem 7,06%. Só que desses itens, 2,87% não foram possíveis de serem pagos de forma antecipada. Além disso, tem os itens não cobertos pela bandeira, do qual, eu destaco, tem um aumento da previsão de risco hidrológico, da forma que foi, em função da alteração da forma de cálculo. Os itens de CVA não cobertos pelas bandeiras, do qual tem a sobrecontratação, tem a exposição entre submercados, que impactou bastante. E assim, no total, a gente tem 11,95% do total dos financeiros. Dessa forma, o reajuste como tal para o consumidor residencial vai levar a uma tarifa de R$ 569,48, que é uma redução em relação à tarifa do ano anterior, da tarifa que o consumidor estava observando, que era R$ 615,31. Essa redução leva a uma redução no ranking da 14ª posição para a 23ª. Além disso, uma coisa que se deve observar é a questão da participação de cada um dos itens de custo. Basicamente, a maior participação na CEPISA é do custo de energia de 49,1%, seguida do custo de distribuição de 31,6%. Com tributos, a segunda maior participação nos custos de energia são os tributos que, atrás do custo de energia, em 31%. Os tributos são a segunda maior composição das tarifas da CEPISA. Basicamente, era isso que eu queria apresentar. Obrigada. Muito obrigado, Cecília. Eu queria que a gente fizesse apenas aqui na página, no item 16. Eu queria fazer um comentário antes de passar para proferir o dispositivo, exatamente, também para comentar uma fala do doutor Cristiano. Temos a consciência que, para o próximo reajuste tarifário, se nós considerarmos que a empresa exerça o seu direito de solicitar revisão tarifária extraordinária, e considerando a volatilidade normal, ou se tivermos também um ano desfavorável de armazenamento de energia elétrica e um maior despacho de usinas térmicas, é possível que tenhamos um reajuste positivo na CEPISA e em um valor um pouco mais elevado. Agora, temos e reconhecemos que a tarifa de energia elétrica, ela tem uma volatilidade, mas essa volatilidade ela é estrutural. Ou seja, não é uma ação apenas da Agência Nacional de Energia Elétrica que retirará essa indesejável volatilidade na tarifa. Agora, o ponto principal que eu queria colocar é que, considerando que não houve o atendimento dos requisitos necessários, conforme procedimentos de regulação tarifária, para aplicar, exercer a revisão tarifária extraordinária, e não há tempo suficiente para fazer tal revisão, entendemos que, aplicando o reajuste tarifário e ele sendo negativo ao consumidor, porque é o que se apresenta, temos aqui um componente financeiro expressivo de menos 14,22%, eu peço que suba um pouco isso, então, esse efeito negativo, ele provavelmente não terá no próximo reajuste. Então, é o que eu falei da questão estrutural, mas nesse momento em que conjunturalmente há uma redução de tarifa para o consumidor do estado do Piauí, entendemos que, não atendidas as condições para proferir a revisão tarifária extraordinária, não reconhecer essa tarifa negativa para o consumidor, quando ela é negativa, nós não estaríamos cumprindo os procedimentos e não estaríamos transferindo ao consumidor um ganho na sua tarifa de energia elétrica. Tarifa essa que, como foi citada pela Cecília, ela é menos 7,16%, tanto para o segmento de alta tensão, o que se revestirá numa redução nos bens e nos serviços oferecidos na população do estado, como também ao consumidor e usuário final representado pelos consumidores de baixa tensão. Então, feito esse último comentário, eu passo a leitura do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta dos autos no processo 48.500.005793 de 2019, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cepisa, companhia energética do Piauí, a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2019, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de alta e de baixa tensão de menos 7,16%. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Cepisa. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dit de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassada pela CDE a Cepisa de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Bom, só fazer alguns breves comentários. Acho que o Cristiano trouxe os pontos da discussão da revisão tarifária que a diretoria da ANEL deliberou cerca de um mês atrás, um pouco mais talvez, agora não tenha a data exata em que no entendimento da diretoria da ANEL que prevaleceu naquela ocasião não houve informação suficiente prestada pela empresa para o encaminhamento do processo de revisão tarifária extraordinária. A empresa entrou com o recurso que está na análise do diretor Sandoval e hoje estamos aqui tratando o processo de reajuste dado que o aniversário é no dia 2 de dezembro na semana que vem ou seja, essa é a última reunião pública que temos para deliberar sobre o reajuste dado que temos um recurso em análise temos a data contratual do reajuste o aniversário chegando não vejo outra alternativa que não seguir com o fluxo normal do processo de reajuste que não impede na sequência a discussão do recurso da revisão tarifária e ainda a possibilidade da revisão tarifária no terceiro ano que é o que assegura o contrato de concessão eu também gostaria de me associar a essas observações não está aqui em julgamento o direito ou não da empresa ter a revisão tarifária extraordinária que foi muito abordado na sustentação oral pelo Cristiano acho que as regras do certame são claras a empresa tem esse direito até o terceiro reajuste e esse direito está assegurado ele foi negado em função dos motivos já esclamados diversas vezes inclusive naquela sessão ou seja no momento de avaliação da base a gente não chegou nem a avançar ou seja paramos no procedimental não havia consistência nem segurança adequada em relação aos ativos a valoração desses ativos e a depreciabilidade de avaliação desses ativos então é esse trabalho que está sendo feito e em função disso foi negada naquele momento a revisão tarifária extraordinária isso pode acontecer novamente daqui a um ano entretanto a empresa entrou com recurso e o recurso está em análise com os respectivos relatores então seguindo as regras do PRORET o que está estabelecido no contrato de concessão agora no dia 2 de dezembro precisamos realizar o reajuste tarifário anual da empresa e é isso que está sendo levado a cabo pela agência seguimos com o processo de reajuste tarifário e no processo de reajuste tarifário muito bem já explanado pela Cecília a gente observa uma redução de parcelar de 6,32% capteneada sobretudo pelos encargos setoriais um custo de transmissão praticamente neutro 0,85% uma redução no custo de aquisição de energia então esses itens contribuem para a parcela A reduzir 6,32% e no que diz respeito a parcela B fazendo a correção do contrato encontramos um índice de 1,44% aí opera-se os financeiros entra um financeiro de 11,95% e sai um financeiro de 14,22% agora o financeiro então tendo um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 7,16% agora o financeiro que entra nesse ano de 11,95% sairá no próximo ano então teremos a retirada desse financeiro de 11,95% pois ele perdura somente um ano na tarifa e aqui eu acho que não tem maiores observações segue-se o processo tarifário normal a gente observa um custo de energia pesando 33,9% está condizente com a média nacional que é 33% e será apreciado no momento adequado o recurso da empresa que diz respeito ao reajuste tarifário só mais um ponto diretor geral é que as áreas de fiscalização da SFE já vão iniciar um trabalho lá na CEPISA dia 9 então vai fazer a verificação física dos equipamentos dos ativos e depois conjuntamente com a empresa e a SFF fazer a conciliação físico contábil então acreditamos que teremos aí condições de julgar o recurso no entanto a proposta que a empresa trouxe nós não pudemos acatá-la porque não consideramos que teríamos tempo hábil para tal então nós ficaríamos premidos pelo tempo e com uma dúvida muito grande em considerar ativos que não temos a segurança se esses ativos estão realmente na base e desde quando então essa foi a razão e considerando o tempo que teríamos que julgar a RTA essa foi a razão pela qual fizemos esse encaminhamento em que pese o todo trabalho está sendo diligenciado pela área de fiscalização SFE e SFF de fato e esse processo tarifário ele é diferente de uma revisão comum onde a gente tem as bases blindadas e insere apenas a incremental nesse processo tarifário está sendo reaberta a base o que exige um grande esforço e uma grande consistência de dados então é completamente diferente de uma revisão normal onde eu apenas trato do incremental considerando que o demais já está blindado e algumas blindado de dois três ciclos para trás a gente entende a dificuldade para se fazer todo o levantamento e a conciliação do contábil com o físico os senhores estão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o índice de ajustar e farem anual da CEPISA a vigorar a partir de 2 de dezembro que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,16% sendo menos 7,16% para os consumidores de alta tensão e menos 7,16% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 20 processo 48.500.50.21 2018.44 recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face do despacho número 1222-2019 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa Ouvidoria Setorial e Participação Pública S.M.A. que decidiu pelo parcial deferimento e reclamação apresentado por consumidor diretora e relatora Elisa Bastos Silva informe que há pedido de sustentação oral em 16 de agosto de 2018 o senhor Edmar Luiz Tamioso por meio do seu procurador o senhor Antônio Luiz Santos da Silva entrou em contato com a ANEL usando do sistema de gestão de ouvidoria por meio da solicitação de ouvidoria número 302-993-21-318-45 e registrou reclamação acerca da data de depreciação considerada no cálculo de ressarcimento decorrente de incorporação de rede elétrica particular pela Energiza Mato Grosso no dia 26 de setembro de 2018 tendo em vista que a solução reclamada não foi alcançada no âmbito da ouvidoria a SMA instaurou o processo administrativo por meio do ofício 878 de dezembro de 2018 a SMA informou ao consumidor sobre a abertura do processo administrativo e oportunizou a apresentação de alegações adicionais no prazo de 10 dias corridos contados a partir do recebimento do ofício na mesma data mediante o ofício 879 a SMA solicitou informações adicionais a Energiza em relação a reclamação do senhor Edemar com prazo de 10 dias recorridos contados a partir do recebimento do ofício por meio da carta número 117 de dezembro de 2018 a Energiza apresentou suas considerações em relação ao caso em análise no dia 15 de dezembro de 2018 o consumidor por meio de seu procurador apresentou suas considerações adicionais mediante o memorando 91 de 11 de março de 2019 a SMA consultou a SRD sobre os questionamentos trazidos pelo consumidor em 16 de abril de 2019 a SRD apresentou posicionamento favorável ao pleito do consumidor conforme consta do memorando 101 da ANEL por meio do despacho número 1222 de 29 de abril de 2019 a SMA decidiu conhecer o requerimento interposto pelo consumidor e determinar que para fins de depreciação dos ativos fosse utilizada a data de 9 de fevereiro de 2014 conforme motivação constante da nota técnica 41 a decisão exarada no despacho 1222 de 2019 foi comunicada ao consumidor e a Energiza respectivamente por meio dos ofícios 391 e 392 ambos de 9 de maio de 2019 em 10 de maio de 2019 a Energiza interpôs recurso administrativo em face ao despacho 1222 requerendo seu efeito suspensivo e pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão do consumidor de ressarcimento da rede particular incorporada no dia 21 de junho de 2019 a SMA exercendo o juízo de reconsideração decidiu pela manutenção integral da decisão recorrida informando seu posicionamento ao consumidor e a Energiza por meio dos ofícios 497 e 498 em 15 de julho de 2019 o consumidor apresentou contra-razões ao recurso administrativo interposto pela distribuidora em atendimento à portaria 524 a SMA como presidente da comissão técnica de avaliação de processos solicitou manifestação sobre o recurso administrativo para a SRD e para a Procuradoria Federal junto ao Anel a SRD mediante memorando 258 opinou pela manutenção da decisão constante do despacho 1222 por meio do parecer 433 a Procuradoria Federal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo no dia 7 de novembro de 2019 por meio do despacho 101 a comissão técnica de avaliação de processo encaminhou a matéria para a deliberação da diretoria colegiada apresentando recomendação convergente no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Energiza em 11 de novembro de 2019 na sessão de sorteio público ordinário número 44 fui sorteada como relatora do processo é o relatório tentação oral será feita pelo senhor Frederico Acon coordenador jurídico da Energiza Mato Grosso o senhor dispõe de 10 minutos bom dia senhoras diretores senhora diretora senhor procurador geral senhor secretário demais presentes trazer umas questões gente como o processo foi incluído no bloco de pauta a gente já teve acesso ao voto eu acho importante ter algumas considerações acho que é um não só apenas para esse processo caso concreto específico mas com certeza será um precedente que será seguido para todos os demais casos impactando aí em todas as distribuidoras em todos os consumidores em situação semelhante o primeiro ponto que eu destaco que eu chamo ele de ponto pacífico desse caso é o reconhecimento do prazo prescricional de 3 anos que prescreve em 3 anos a pretensão do consumidor esse entendimento já está assumulado pelo STJ na súmula 547 que destacou que o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor prescreve em 3 anos a súmula é essa já reconhecida pela procuradoria Daniel recentemente tendo o parecer 277-2018 que reconheceu o prazo prescricional de 3 anos no caso de incorporação de redes na sequência acho importante destacar o ponto que eu chamei de divergente que seria o início da contagem do prazo prescricional no parecer 433 de 2019 que fundamentou o voto que será proferido pelos senhores a procuradoria Daniel citou a alteração do prazo final para incorporação de redes para o dia 31 de dezembro de 2016 esse prazo foi alterado por meio da resolução autorizativa 4463 e a conclusão da procuradoria foi que o início da contagem do prazo prescricional seria a partir de 31 de dezembro de 2016 isso porque antes desse prazo não seria possível para o consumidor exigir a incorporação de redes e nem o ressarcimento pecuniário devido e eu acho importante destacar esse ponto da conclusão do parecer da procuradoria que eu repito que antes do dia 31 a procuradoria entende que antes do dia 31 de dezembro de 2016 não seria devido o consumidor não poderia exigir nem a incorporação e nem o ressarcimento pecuniário de fato no nosso entendimento o consumidor não poderia exigir a incorporação da rede antes de 31 de dezembro por sua vez nosso entendimento diverge na questão quanto ao ressarcimento pecuniário isso porque no nosso entendimento uma vez incorporada a rede o consumidor poderia sim exigir o ressarcimento antes de 31 de dezembro de 2016 e esse nosso entendimento se baseia no parágrafo 13 do artigo 9 da resolução 229 como destacado ali o parágrafo 13 destaca que o pagamento deverá ocorrer em até 180 dias após a efetiva incorporação dos bens ou seja no nosso entendimento a pretensão do consumidor de ter seu ressarcimento ela tem início 180 dias após a data da efetiva incorporação e não o prazo final da incorporação e dando sequência com o bem destacado ali eu acho importante a gente definir o conceito de efetiva incorporação e aí eu trago o ofício 579 da SRD que ele traz esse conceito bem claro foi o ofício encaminhado para a Seron e que ele destaca que a data da efetiva incorporação é a data em que a Seron no caso utilizou a rede particular para fins próprios incorporação de fato ou seja a partir do momento em que a concessionária iniciou o procedimento de operação e manutenção das redes ou realizou a ligação de novos consumidores e na sequência a própria SRD ela afirma no recurso que após essa data ou seja a data em que a distribuidora deveria pagar ao consumidor que o nosso entendimento seria os 180 dias após a efetiva incorporação a própria metodologia do ressarcimento é diferente ou seja tanto a pretensão do consumidor tem início a partir dos 180 dias a partir da efetiva incorporação que a própria metodologia de reajuste após essa data é diferente da metodologia inicial e aí eu destaco que esse entendimento sobre o termo inicial da prescrição no nosso entendimento também já está pacificado no STJ eu trago aqui dois julgados que salvo engano já foram citados pela procuradoria em seus pareceres que no nosso entendimento fica bem claro que o termo inicial da contagem do prazo é o data da efetiva incorporação pela concessionária ou seja a data em que a concessionária incorporou aquele ativo ao seu patrimônio e essa é a mesma data que é utilizada para fins de depreciação do ativo então esses dois julgados no nosso entendimento deixa bem claro que o termo inicial deveria ser a data da efetiva incorporação e não a data até quando a distribuidora poderia incorporar passando ao caso concreto a data da efetiva incorporação se deu em 9 de fevereiro de 2014 que foi a data citada no despacho no relatório da diretora relatora que definiu essa data como o início da depreciação ou seja a diretoria da ANEL a superintendência da ANEL reconheceu que essa data foi a data da efetiva incorporação e portanto a depreciação deveria ser calculada a partir de então no mesmo sentido a partir do momento que essa data é a data da efetiva incorporação no nosso entendimento o prazo prescricional começaria a correr contado 180 dias dessa data que seria quando o consumidor teria a real pretensão de receber esses valores e conforme o nosso entendimento foi a opinião consolidada pelo STJ e aí trazendo só uma pequena linha do tempo para concluir o cliente teve sua ligação da rede em janeiro de 2003 em 9 de fevereiro de 2014 foi a data em que efetivamente ocorreu a incorporação a data em que a distribuidora derivou a rede para atendimento ao autoconsumidor o nosso entendimento nos termos do parágrafo 13 do artigo 9 da 229 a partir da efetiva incorporação em 9 de fevereiro a distribuidora teria 180 dias para pagar o consumidor ou seja até 8 de agosto de 2014 seria o término do prazo para o pagamento ou seja a partir desse momento o consumidor teria pretensão para receber os valores então o nosso entendimento no dia 8 de agosto ocorreu a consumação da prescrição passados aí os 3 anos como reconhecido pelo STJ desse prazo e a primeira reclamação do consumidor protocolada na ANEL data de 16 de agosto de 2018 ou seja o nosso entendimento é mais um ano mais de um ano após consumada a prescrição então diante desses fatos e aí do nosso entendimento da lei dos precedentes do STJ a gente solicita que a diretoria da ANEL reconheça a prescrição do caso obrigado 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 pela sustentação procuradoria a procuradoria foi consultada se manifestou por meio de parecer e concluiu pelo conhecimento e improvimento do recurso bom considerando os elementos trazidos aqui pelo Frederico obrigada pela sustentação oral vou retirar o processo da pauta fazer uma análise mais detalhada e trago em seguida então retirado o item de 20 de pauta pela relatora próximo processo item 10 processo 48500 3456 2016-92 alteração dos coeficientes de distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos a Cefur para fins de geração de energia elétrica referente às usinas hidrelétricas UHS Paulo Afonso 4 e Apolônio Salles outorgados à Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chesf diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que há pedido de sustentação oral bom esse processo não tive tempo de informar a secretaria mas também estou retirando de pauta e vou incluí-lo na próxima reunião pública do dia 2 de dezembro não dia 3 de dezembro então também retirado o item de pauta e conforme anunciado pelo relator estará na reunião pública do dia 3 de dezembro terça-feira próximo próximo item o item 3 processo 4850000643201886 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão da receita anual permitida a RAP relativa aos reforços e melhorias autorizados para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica relativos a empreendimentos solicitados com revisão prevista para 2018 e 2019 e avaliação de outras receitas para destinação à modificidade tarifária diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto obrigado secretário subadjunto o submódulo 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET foi homologado pela resolução normativa 816 de 2018 e que estabeleceu os conceitos gerais e metodologia aplicáveis à revisão periódica dos contratos de concessão para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica otorgados mediante licitação na modalidade de leilão público esta mesma resolução aprovou o submódulo 9.1 do PRORET que define as metodologias e os critérios gerais para a revisão periódica das concessionárias de transmissão de energia elétrica existentes por meio do ofício circular 8 de 2019 de 8 de fevereiro a SGT solicitou às concessionárias de transmissão informações sobre as receitas auferidas com outras atividades que não foram consideradas na receita anual permitida e sobre as informações contidas nos anexos 2 e 3 do submódulo 9.2 do PRORET para as instalações autorizadas a resolução homologatória 2514 de 2019 homologou os novos valores para o banco de preços de referência anel a ser utilizado nos processos de autorização licitação para outorga de concessão e revisão das receitas anuais permitida das concessionárias de transmissão de energia elétrica em 6 de março de 2019 o processo foi a mim distribuído em 16 de abril de 2019 por meio do despacho 1140 a diretoria da ANEEL julgou pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução homologatória 2514 de 2019 resolução essa que aprovou o banco de preços da transmissão e decidiu estabelecer prazo adicional de 60 dias após etapa de consistência com a área técnica para o envio definitivo dos relatórios de avaliação e de conciliação físico contábil previsto nos anexos dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET em razão disso não foi possível realizar naquele momento a revisão das parcelas de receita dos reforços e melhorias associadas às concessionárias cujos contratos de concessão de transmissão possuíam data de revisão de julho de 2018 a julho de 2019 e que se encontram aqui descritas nessa tabela na tabela 1 aqui no voto em 19 de novembro de 2019 a SGT por meio da nota técnica 216 apresentou os resultados da revisão de RAP relativa aos reforços e melhorias dos contratos de concessão de transmissão licitados com data de revisão em julho de 2018 e 2019 bem como a análise de outras receitas dos contratos de concessão de transmissão que não possuíam cláusula de revisão na RAP ofertada é o relatório procuradoria sem manifestação jurídica para essa apresentação nós temos para esse voto temos uma apresentação técnica será feita pelo Denis Januzzi da SGT eu queria apenas fazer um pequeno comentário a respeito desse processo que ele se conecta com aquele outro da revisão veja que nós estamos tratando aqui da revisão tarifária da transmissão nós já fizemos duas revisões provisórias dos reforços e melhorias que é um cenário indesejado esse cenário ocorreu porque houve uma demora de aprovação da ANEEL do banco de preços de transmissão demora essa em função da grande quantidade de informações que foram encaminhadas pelas empresas e que não foram consistidas então esse é o cenário exato que nós estamos querendo evitar de aprovação de revisões provisórias doutor Denis por favor bom dia a todos bem essa apresentação visa que trata sobre abertura de consulta pública para revisão de 2018 e 2019 da RAP de reforço e melhorias em instalações concessionárias de transmissão licitadas então vou passar aqui os conceitos gerais então na transmissão nós temos as concessionárias de transmissão que foram otorgadas por contratos licitados essas receitas são oriundas de leilão público os contratos não licitados que são aqueles referentes às receitas das transmissoras que foram prorrogadas por meio da lei 12783 2013 das equiparadas que são aquelas transmissoras que tem concessão das interligações internacionais das desverticalizadas e designadas bem entre esses dois mundos existem as autorizações essas autorizações referem as receitas de reforço e melhorias que são otorgadas ao longo dos períodos para que as transmissoras possam fazer frente à expansão do sistema os regulamentos associados à revisão dessas receitas são o PRORET 9.2 que trata das transmissoras licitadas e o PRORET 9.1 dessas transmissoras não licitadas ambos tem tratamento para reforço e melhorias é muito similar o tratamento tem algumas pequenas particularidades que no decorrer da apresentação eu vou comentar então essa deliberação específica vai tratar especificamente das concessionárias licitadas de 2018 e 2019 da relatoria do doutor Sandoval 2018 são os reforços e melhorias que não puderam ser revisados naquela época em função do banco de preço não estar atualizado naquele momento então teve uma decisão da diretoria de prorrogar essa avaliação de 2018 para 2019 em 2018 foi realizada a revisão da RAP ofertada e em 2019 também foi feita a avaliação a revisão da RAP ofertada a avaliação que estamos tratando aqui são de reforço e melhorias são as autorizações para mostrar aqui um panorama do outro lado que são os contratos não licitados que eles ainda carecem de deliberação tratam-se aqui das concessionárias a Amazonas GT ela está com um asterisco aqui porque ela já foi deliberada em 2019 contudo restou a aplicação do Oc definitivo que ainda não foi definido concluído pela P09 então carece apenas de uma atualização que já tem a determinação da diretoria para que possamos fazer isso no próximo reajuste quando este valor já estiver definido temos a concessionária Enel Cien que é responsável por duas concessões de interligações internacionais e a Eletro Sul que é outra interligação com Uruguai então da C3EGT até Furnas são as nove prorrogadas que ainda carece de deliberação então mais à frente eu vou comentar também a situação dessas transmissoras então uma contextualização geral das revisões nós temos 112 contratos de concessão que dá em torno de 7.500 obras de reforço e melhorias em revisão em 2019 então dos contratos não licitados estão destacando as nove prorrogadas que a revisão é retroativa em 2018 os três equiparados das interligações internacionais e um designado da Amazônia GT esses contratos aqui e tem os contratos licitados que é o objeto dessa deliberação são 47 que foram contratos celebrados até 2006 esses contratos entre 2000 e 2006 eles tem revisão apenas sobre a parcela referente a reforço e melhorias a RAP ofertada em licitação não não é revisada e também outras receitas avaliamos agora outros 42 contratos referente as revisões previstas em 2019 e 8 em 2018 celebrados a partir de 2007 esses contratos eles tem revisão tanto na parcela de reforço e melhorias como na receita ofertada com a reavaliação do custo de capital de terceiros como na avaliação de outras receitas bem para os nove contratos prorrogados e os três equiparados essa revisão depende do banco de preços e esse banco de preços ele carece de uma de fiscalização feita pela SFF do UOC que está na P não é 19 é 0,9 de 2019 e custos operacionais da P41 2019 não esses contratos aqui a base está em fiscalização pela SFF segundo estimativas que eu tive com a superintendência até o primeiro trimestre que teríamos essas informações então a partir disso poderíamos começar a colocar esses processos para deliberação bem o contrato da Amazonas GT ele já teve essa revisão provisória feita em 2019 carece apenas da atualização do UOC com o resultado da P09 2019 para os contratos então licitados com revisão em 19 e 18 que se refere apenas a receita ofertada e outras receitas essas revisões já foram realizadas tanto em 2018 como em 2019 visto visto que elas não dependem da aplicação do banco de preços nem do walking nem de custos operacionais a revisão que estamos tratando hoje nessa deliberação então é referente aos reforços melhorias desses 47 contratos celebrados até 2006 e dos contratos celebrados com revisão prevista 19 e 18 para reforços melhorias então essa revisão depende da aplicação do banco de preços e do walk da P09 2019 então o procedimento de cálculo da revisão das receitas de reforços melhorias ela é bem semelhante tanto para as concessionárias listadas como para as prorrogadas o objetivo aqui é recalcular a receita autorizada utilizando os parâmetros vigentes à época da revisão então a gente vai pegar todos aqueles insumos utilizados na autorização e vamos recalcular utilizando os parâmetros atuais da época da revisão então aqui um fluxograma para exemplificar se tiver um reforço R1 autorizado entre o ano 1 e 2 no ano 2 a RAP desse R1 ela é homologada para o ciclo seguinte e já se prevê aqui que esse reforço R1 ele pode entrar em operação então essa receita já é homologada em ele entrando em operação em mais de 150 dias do ano 3 aí ele se torna elegível então ele se torna elegível e pode participar da primeira revisão aí na revisão 1 o que é feito o VNR que é o valor de investimento ele é revisado com o banco de preços mais atualizado daí a receita de R1 é revisada para o ano 3 a 8 considerando os parâmetros vigentes o OEC OIM encargos setoriais essa receita revisada ela retroage até a entrada em operação e essa essa retroatividade ela é aplicada ao longo do próximo até o próximo ciclo de revisão então do ciclo 3 até o 8 é feito só a atualização monetária da receita e dessa parcela de retroatividade e no ano 8 aí temos a segunda revisão na segunda revisão o VNR não é mais revisado ele é blindado ele é o mesmo VNR que foi revisado na revisão 1 só recalculamos a receita com os parâmetros vigentes na época da revisão 2 OEC OIM encargos setoriais então aqui exemplificando com um pouco mais de clareza a gente rever esses parâmetros no cálculo da revisão que é taxa de apreciação investimento OEC custos operacionais no caso da deliberação hoje estamos tratando só dos transmissores licitados os custos operacionais é um percentual do investimento é um percentual regulatório hoje é 2% do investimento as outras transmissoras as prorrogadas elas os operacionais vem de um estudo de benchmark que é tratado na P41 essas informações taxa de depreciação e investimento ela vem dos laudos informados pelas transmissoras que pode ser banco de preços ou caso o banco de preços não seja aplicável o VOC fiscalizado atualizado então com essas informações taxa de depreciação investimento e OEC calculando o custo anual dos ativos que é uma parcela referente à depreciação mais remuneração dos ativos então para as transmissoras licitadas é calculada em perfil plano para as não licitadas em decrescente no caso aqui são todas licitadas calculadas em perfil plano calculamos os custos de operação de manutenção os encargos setoriais com essas três informações a receita revisada bem para o processo em questão os lados foram recebidos em 19 de julho de 2019 foram 429 obras nessas 429 obras foram tratadas pela SGT e verificadas 112 obras com algumas inconsistências foi encaminhado o ofício 36 de 2019 em 10 de outubro e nessas inconsistências foram tratadas basicamente informações faltantes ou não protocoladas na NEO como por exemplo o VNR e taxa média de depreciação ou então superestimação ou subestimação excessiva do valor revisado do VNR informado pela concessionária em relação ao banco de preço e até ausência de justificativas razoáveis para a utilização do VOC uma vez que a instalação valorada ou instalação análoga consta no banco de preço e também verificamos valoração mista utilizando o VOC e banco de preço o que não está disposto no submódulo 9.2 do PRORET foram basicamente essas inconstâncias verificadas sendo que as transmissoras responderam e as questões relativas a informações faltantes ou não protocoladas foram sanadas agora em relação às outras duas entendemos que carece de uma verificação mais apurada entendemos que precisaríamos caminhar para a SCT e para a SCFF para fazer essa verificação Edêncio só uma pergunta para esse processo nós demos um prazo adicional para esclarecimento de informações sim prazo de 60 dias nesse prazo foi possível sanar aquele primeiro conjunto de informações é isso? não aquele prazo lá foi o prazo para chegar em 19 de julho ok depois desse prazo então tivemos essa interação por meio do ofício 36 ou seja teve mais um momento para se fazer esse filtro e ainda chegamos nessa situação e aí esse outro conjunto de checagens serão feitas pela ANEL nas duas áreas que foram citadas ali exatamente propomos que isso seja feito ao longo do período de consulta pública e ainda é possível algum nível de interação com as empresas sem dúvida vamos para a parte referente aos resultados aqui então são os resultados aqui por contrato de concessão então aqui vou destacar os que tiveram um valor de reposicionamento bem acima e foram reposicionamentos realizados por meio do banco de preços ANEL então são valores que entendemos aqui carece dessa verificação mais apurada e outros aqui valores que foram verificados por meio de VOC então são valores aqui que a gente entende que carece aqui de uma análise mais apurada aqui é o resultado global então para os contratos com previsão de revisão em 2018 então aqui aparece um reposicionamento real ou seja já descontando a inflação em torno de 1.28% a diferença em reais está na casa de quase 800 mil reais e a revisão de 2019 já é um valor um pouco mais expressivo então uma redução de 31 milhões e um reposicionamento real de menos 13.38% com relação a avaliação de outras receitas as outras receitas elas são relativas a captura de parte das receitas oferidas pelas transmissoras com outras atividades então pode ser compartilhamento de infraestrutura serviço de comunicação consultoria serviço de engenharia entre outros em prol da modicidade tarifária então aqui foram as concessionárias que não tem previsão de cláusula de revisão na rápida ofertada que declararam que tem outras receitas então essas receitas foram declaradas algumas dessas transmissoras carecem algum tipo de informação ou não enviaram informação completa ou então não enviaram os contratos junto com os formulários preenchidos mas em resumo foi feita essa avaliação resultando em 8.2 milhões que seriam capturados para modicidade Muito obrigado Obrigado Denis nós tivemos uma interação na instrução desse processo e eu pedi exatamente para que o Denis destacasse ali os pontos que apesar de ter havido um relacionamento um envolvimento intenso com as empresas e as áreas não foi possível esgotar todos os pontos razão pela qual em alguns casos algumas inconsistências tiveram que ser abordadas para serem tratadas durante a consulta pública outro ponto também que a gente destacou é que para essa audiência pública nós consideramos dois valores de walk provisórios uma vez que a AP09 ainda está em instrução de relatoria do diretor limpe a gente espera que com a abertura dessa audiência pública essas inconsistências esses valores que não esses valores que não estão num primeiro momento coerentes sejam melhor escrutinados e que a gente possa chegar ao valor correto outro ponto a destacar é que na tabela 3 aqui a gente trata os valores preliminares da revisão de 18 e 19 onde quando nós consideramos os valores provisórios de walk para essas duas processos de revisão nós temos um valor de reposicionamento real líquido se nós pudermos considerar os dois valores conjuntamente de aproximadamente 11% negativo ou seja a tarifa dessas transmissoras no global o processo de revisão levará a uma redução tarifária é claro que como foi falado são valores provisórios de walk de 2018 e 2019 além da necessidade de se checar aquelas informações que foram consideradas e incoerentes um outro ponto também aqui já na tabela 4 é que nós identificando aqui os resultados preliminares associados a outras receitas também sinaliza-se aqui um ganho para a modicidade tarifária de aproximadamente 8.2 milhões de reais temos aqui também aqui na tabela 5 um conjunto de informações de concessionárias que ainda precisam encaminhar informações adicionais para a agência aqui na tabela 5 na página 10 divergência sobre CCIs divergência sobre basicamente sobre CCIs que tratam aqui do compartilhamento de instalações então feito esses comentários de ordem geral eu passo aqui a leitura do dispositivo que é diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500 000 643 de 2018 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 28 de novembro de 19 a 13 de janeiro de 2020 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da receita anual permitida RAP relativa aos reforços e melhorias autorizados para os concessionários de concessão e transmissão de energia elétrica relativos a empreendimentos licitados com revisão prevista para 2018 e 2019 e também a avaliação de outras receitas para destinação a modicidade tarifária em discussão nada em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 28 de novembro até 13 de janeiro com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da receita anual permitida RAP relativa aos reforços e melhorias autorizados para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica relativos a empreendimentos licitados com revisão prevista para 2018 e 2019 e avaliação de outras receitas para destinação a modicidade tarifária próximo processo item 6 processo 48 500 001091 2018 23 resultado da audiência pública número 61 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da geospacialização das instalações de transmissão diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 18 de dezembro de 2018 a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 061 de 2018 de 20 de dezembro a 17 de fevereiro de 2019 com vistas a colher subsídios informações adicionais para análise de impacto regulatório referente à regulamentação da geospacialização das instalações de transmissão a instrução do processo foi retratada na nota técnica 90 de 2018 SRT SFE e SGI de 27 de novembro de 2018 que teve como anexo relatório a IR 01 2018 em 25 de junho de 2019 a ANEL aprovou a abertura da segunda fase da audiência pública no período de 27 de junho a 25 de agosto de 2019 por meio do ofício 114 de 2019 de setembro a SRT solicitou à ONS informações acerca dos custos e dos recursos necessários à implantação do sistema para recepção e validação dos dados da BDIT a ONS respondeu à solicitação por meio da carta ONS 696 de 30 de setembro a reunião ocorrida em 23 de setembro de 2019 a Abrat e representantes das concessionárias de transmissão apresentaram às superintendências envolvidas suas contribuições à segunda fase de audiência pública em 26 de setembro em reunião com a ONS foram discutidas estratégias de implantação da BDIT em face das responsabilidades estabelecidas na norma em 21 de outubro de 2019 por meio da carta 708 a ONS apresentou suas considerações acerca das alterações necessárias nos procedimentos de rede a análise das contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública foi apresentada na nota técnica 82 2019 SRT SFESGI de 12 de novembro de 2019 é o relatório procuradoria sem manifestação jurídica nós solicitamos uma apresentação da superintendência que vai fazer o especialista em regulação Tito da SRT por favor Tito bom dia senhores diretores secretário-geral procurador fazer essa apresentação aqui como trazendo o resultado da segunda fase da audiência pública 61 de 2018 a escolha de 2019 mas a audiência pública foi instaurada em 2018 e essa segunda fase já foi para discutir a minuta de norma tivemos a primeira fase na discussão da OIR e a segunda fase já discutindo a minuta de norma como é de praxe aqui nos processos de regulamentação da agência ou de aprimoramento de regulamentos ou novos regulamentos um processo bastante colaborativo esse item fez parte da agenda regulatória 2018-2019 tivemos o envolvimento de várias áreas aqui da ANEL CFS, GI, SCT, SRM SGT e SFF e durante esse processo foram realizadas diversas reuniões tanto externas como internas reuniões com associações Abrat no caso com outros entes do setor elétrico como NS, MME EPE e também empresas fabricantes e desenvolvedoras de equipamentos de medição cartográfica também como já foi falado esse assunto foi fruto de uma análise de impacto regulatório analisada e discutida na primeira fase dessa audiência pública qual o cenário atual que nos levou a propor esse tipo de resolução ou essa regra a reglamentação da geoespacialização das instalações de transmissão e o estabelecimento da BDIT que é a base de dados de informações das instalações de transmissão nós temos aqui na ANEL e no setor elétrico como um todo um cenário em que as informações de instalações de transmissão são espalhadas em diversos processos e instituições o que acarreta várias dificuldades como falta de uniformidade dessas informações duplicidade das solicitações gerando custos e prazos adicionais infelizmente em alguns casos também dados diferentes para a mesma informação e no pior caso podemos ter também a falta da informação necessária para se realizar alguma atividade ou se desenvolver algum processo foi feito o mapeamento dos processos que envolvem essas informações das instalações de transmissão e vemos aí vários órgãos do setor elétrico inclusive as próprias transmissoras talvez sejam as principais interessadas nessas informações e os diversos processos e não só dentro do setor elétrico como na sociedade em geral são informações que são de utilidade pública e que devem ter uma base consistente segura robusta para servir todos os processos e a sociedade dentro da ANEL foi feito o mapeamento com relação às superintendências que utilizam essas informações nós temos a SFE talvez como principal cliente dessas informações porque eles trabalham com vários processos com acompanhamento de implantação de obras operação e manutenção entrada em operação comercial das instalações e destaco aí também o monitoramento de limpeza de faixa de servidão a SCT também bastante envolvida necessita bastante dessas informações nos seus processos de citação e autorização banco de preço declaração de utilidade pública nós temos as áreas que cuidam dos dados contábeis e de receitas dos agentes de transmissão SFF SGT SRM um exemplo é o próprio processo que foi anterior a esse abertura de audiência pública para rever a RAP de reforços e melhorias foi aqui apresentado pela SGT pelo especialista Denis temos também os processos de instrução e revisão normativa que envolve as superintendências de regulação e lá na ponta nós destacamos também a SGI tem a responsabilidade da informação institucional então são informações que assim atendem ou que são demandadas por diversas áreas aqui dentro da ANEL falando um pouco da dinâmica da proposta e do objetivo dessa norma o que se deseja é se ter a geoespacialização de todas as informações das instalações de transmissão nós chamamos aqui de entidades geográficas serão as subestações e as linhas de transmissão subestações serão representadas por polígonos a linha de transmissão por pontos e segmentos de reta no caso as torres e os vão tendo essas entidades geográficas relacionadas a uma série de atributos atributos técnicos registros contábeis dados de rede características elétricas assim nós teríamos nós teremos a nossa base de dados por fim o objetivo da norma é regular o envio a ANEL das informações de localização geográfica das instalações de transmissão e das principais informações utilizadas na fiscalização e regulação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica falando um pouco do histórico que já foi apresentado de certa forma também no relatório do diretor relator mas destacando aqui alguns pontos esse processo começou lá no primeiro semestre de 2018 quando a SRT fez o levantamento dos dados das instalações de transmissão baseando-se nos principais bancos de dados que nós temos aqui na ANEL ou que são utilizados no setor que no caso é o CIGET o Manual de Controle Patrimonial o Banco de Preços e o Submódulo 2.2 que lista os dados que são utilizados ou que são necessários pelos agentes o envio deles é necessário para que eles possam ter termo de liberação para a entrada em operação comercial ainda em 2018 no segundo semestre fizemos um filtro uma seleção dos dados que eram necessários para as superintendências de interesse foi feito consulta a todas as superintendências e elas responderam que a gente pôde filtrar os dados necessários no primeiro semestre de 2019 na realidade a audiência pública foi instaurada em dezembro de 2018 e entrou no ano de 2019 foi aberta a audiência pública para discutir a análise de impacto regulatório e tinha como alternativas a de não intervir deixar tudo como está cada processo ser cuidado na sua superintendência ou no seu órgão com base na sua base de dados ou criar a base de dados da instalação e da transmissão uma base única para servir todos os processos agora no segundo semestre de 2019 abrimos a segunda foi aberta pela diretoria a segunda fase dessa audiência pública já com a minuta de norma discutindo os pontos que vão balizar essa resolução os prazos de implantação precisão dos dados geográficos tabela de dados entre outros pontos que nós iremos destacar mais à frente nessa apresentação é bom que se diga que esse processo não conclui não se conclui aqui caso essa resolução seja hoje aprovada porque ela tem a determinação de alguns prazos a implantação desse sistema que o INS deve desenvolver para receber os dados e também prazos para os primeiros carregamentos por parte das transmissoras das informações que devem encaminhar e a SRT junto com a SGI e a SFE que são as áreas que estão envolvidas diretamente nesse processo estará acompanhando todos esses prazos e monitorando essas implantações como já destacado tivemos várias reuniões internas e externas com as áreas aqui da ANEL em resumo aqui esse slide é pra falar sobre as contribuições que foram recebidas nós recebemos 344 contribuições nessa audiência pública fizemos uma outra divisão dessas contribuições por tema pra facilitar a análise e acerca dessas contribuições mais à frente nós iremos destacar talvez as mais importantes pra esclarecer a diretoria como foi o processo tivemos como aproveitamento das contribuições mais de um terço das contribuições enviadas foram aproveitadas 36% sendo desse 20% totalmente aproveitada e 16% parcialmente aproveitadas entrando já nos pontos da resolução da norma falando agora do fornecimento e gerenciamento de dados como premissa é proposto que o fornecimento dos dados seja de responsabilidade única das transmissoras sendo elas as detentoras das concessões elas detentoras dos ativos responsáveis pelos ativos elas serão responsáveis únicas responsáveis por enviar esses dados essa premissa traz algumas vantagens para o sistema nós temos teremos uma entrada única para os dados uma simplicidade no carregamento eliminação daquele problema das duplicidades e tudo isso acarreta que poderemos ter uma facilidade de responsabilizar de responsabilização pela informação prestada visto que nós teremos só uma fonte no caso a própria concessionária que prestará essa informação com relação ao gerenciamento de dados a dinâmica proposta é a seguinte os dados são enviados pelos agentes como já falado o NS através de um sistema receberá esses dados e desenvolverá também com monitoramento da ANEL o sistema para validação desses dados e verificação da consistência dos dados e disponibilizará esses dados para a ANEL isso aí formará a base técnica da BDIT correlacionando esses ativos ou essas instalações com o número de patrimônio e juntando com a base contábil presente na ANEL nós teremos a BDIT completa e iremos assim completar todos os dados que necessitamos para a nossa base de dados que no caso seriam os dados técnicos os dados geográficos de posição os dados contábeis e de receita das instalações de transmissão falando agora das etapas de implantação que são propostas como já dito o INES terá que desenvolver um sistema específico para esse sistema nós estamos propondo um ano de prazo para que o INES possa desenvolver sistema para receber os dados uma vez desenvolvido esse sistema os agentes passarão a enviar os dados mas para esse envio de dados esses primeiros carregamentos também nós propomos aqui uma onda uma sequência de onda de envios para os dados mais recentes aqueles que são referentes às instalações que entraram em operação até ou a partir de 2013 para cá nós estamos propondo um ano e três meses após a publicação da norma o prazo até esse prazo para que as empresas possam enviar os dados uma segunda onda entre 2001 e 2012 as instalações que entraram em operação nesse período terão que os agentes terão que enviar os dados em até um ano e seis meses após a publicação da norma e por fim os dados mais antigos considerando a dificuldade de eventual dificuldade de levantar alguns dados de instalações mais antigas terão um prazo maior de um ano e nove meses para o envio desses dados com relação a atualização e as novas instalações é desejável que a nossa base esteja sempre atualizada e os agentes terão a obrigação de atualizar essa base enviando esses dados até o dia 31 de março de cada ano referente às atualizações que foram que ocorreram até dia 31 de dezembro do ano anterior assim mantemos a nossa base sempre atualizada e as novas instalações que forem entrando no sistema fruto de licitações ou autorizações elas também precisarão ser informadas inclusive nós estamos propondo aqui como incentivo econômico colocar ao critério de que o não envio dessas informações consistirá em pendência não impeditiva própria dos processos de emissão de termos de liberação então o agente ele não terá não receberá a receita completa se não enviar os dados necessários para compor a base de dados a BDIT um ponto assim específico que nós estamos colocando nessa resolução fruto também de uma demanda da própria fiscalização que é o uso do GGT que é o sistema aplicativo de gestão da transmissão já espacializada da transmissão que já está sendo utilizado desde 2017 pelo SFE no monitoramento das empresas de faixa eu gostaria de destacar aqui que o uso desse podemos identificar alguns benefícios que já foram podem ser identificados no uso dessa ferramenta nesse monitoramento é que esse ano como já foi até amplamente divulgado inclusive está nos relatórios da SFE embora tenha havido um aumento no foco de queimada houve uma diminuição considerável nos desligamentos nas linhas de transmissão oriundo de queimadas e isso se deve também ao fato de que essas linhas estão sendo monitoradas de forma mais precisa com a utilização do GGT a preocupação da SFE é que esse o uso desse aplicativo não estava institucionalizado até então então estamos propondo nessa resolução institucionalizar o uso do GGT ou de qualquer aplicativo que a ANEL possa definir para essa atividade através da alteração do anexo da resolução 669 que trata dos requisitos mínimos de manutenção das instalações de transmissão por fim o último ponto que eu queria destacar é a definição da precisão dos dados geográficos a exigência de precisão que foi estipulada de início na abertura da audiência pública foi uma precisão de até um metro de precisão planimétrica para atender as necessidades da fiscalização da ANEL inclusive aqui eu trouxe um exemplo que também faz parte dos relatórios da SFE um tronco a linha de transmissão dois circuitos cada circuito desse está sob responsabilidade de um agente com faixa de servidão um tem uma faixa de servidão de 25 metros e o outro uma faixa de servidão de 4 metros inclusive no envio desses dados através do programa que é pelo GGT foi identificado um erro o INPE que faz que está em parceria com a SFE identificou esse erro e teve que corrigir a gente pode até ver aqui o erro do posicionamento das linhas daí a importância de se ter uma precisão assim muito boa para se atender a necessidade da fiscalização no entanto na audiência pública os agentes propuseram uma uma flexibilização nesse nesse item nesse critério para que para uma precisão planimétrica de até 5 metros e a automática de melhor ou igual a 10 metros nós entendemos que poderíamos atender essa flexibilização visto que a maioria das linhas de transmissão que temos no nosso país elas têm uma faixa de servidão de ordem de grandeza de 70 metros a 100 metros e atendendo esse apelo que foi recebido como contribuição na audiência pública nós entendemos flexibilizar esse critério porém só para carregamentos que serão realizados até 2023 porque também pelas conversas que tivemos com os fabricantes de equipamentos de medição e pelas discussões que tivemos no processo essa essa tecnologia já a tecnologia já atende facilmente ao critério que a gente está propondo e as empresas terão tempo para poder se adaptar a essa tecnologia inclusive é obrigação das empresas fazerem a inspeção das suas linhas todos os anos então entendemos que não será de grande custo o levantamento dos dados que ainda não foram que eles ainda não possuem e existem algumas exceções esses carregamentos estão sendo flexibilizados essa precisão está sendo flexibilizada até 2023 mas é certo para a linha de transmissão cuja largura de faixa seja menor a 15 metros as linhas subterrâneas e aquelas que são dispostas em troncos de circuito duplo o último ponto aqui que eu gostaria de destacar é que estamos propondo também um artigo um instrumento de delegação de competência para a CRT e a SGI para por meio de decisão em conjunto alterar os procedimentos de redes nos pontos específicos da BDIT naquilo que faz parte da base de dados são atributos formatação de dados itens que estarão retirados ou colocados mediante a experiência daquilo que é necessário ou não especificação de sistema e tudo mais coisas simples que nós estamos propondo que a diretoria possa delegar para essas áreas sem prejuízo do processo público da participação pública possam decidir deliberar por essas alterações por fim era isso que eu tinha a destacar com relação a essa resolução e agradeço a atenção muito obrigado Tito inicialmente agradecer e parabenizar todo o esforço das superintendências envolvidas principalmente a CRT e a SGI esse é um processo que o diretor Sandoval tem uma participação ainda na fiscalização e na regulação na concepção inicial desse processo tem uma satisfação trazer hoje para a deliberação a conclusão a um processo que vai trazer muitos benefícios para o setor elétrico especialmente para a transmissão na área de fiscalização na área de concessões de licitações autorizações de reforços para a regulação alguns pontos específicos que nós tratamos aqui que eu gostaria de destacar que a simplicidade que vamos ter no carregamento das informações com uma porta única de entrada pelas transmissoras para o sistema em que não vai ter a possibilidade de duplicidade de informações com informações divergentes teremos uma porta única de entrada que simplifica e minimiza erros o prazo para envio das instalações estamos propondo em três diferentes ondas que chamamos de acordo com as características das instalações a responsabilidade da transmissora por enviar entendemos que é um ponto que vai ser cumprido com atenção pelas transmissoras até pela possibilidade de ser tratado a proposta de ser tratado como uma pendência não impeditiva própria isso no caso das novas instalações em que a empresa ao instalar ao agregar uma nova instalação ao sistema interligado ela não deixará de fazer essa interligação sem evidas informações mas terá um desconto na receita da transmissora isso é um incentivo econômico que certamente será suficiente para que as empresas cumpram a obrigação de apresentar os dados isso é bom inclusive para as empresas controle gestão de ativos acho que tem diversos benefícios outro ponto que foi incluído também o último ponto colocado pelo Tito que é a delegação de competências vai no sentido de desburocratizar e simplificar os processos aqui na agência para SRT e SGI em decisão conjunta para decisões no procedimento de rede restritas ao banco de dados de instalações de transmissão acho que isso simplifica a manutenção do banco algumas alterações que porventura sejam necessárias as superintendências estariam delegadas para tal atividade acho que o Tito explorou de forma bem didática os principais pontos é uma agência que teve muitas contribuições 321 contribuições que demonstram o interesse e a importância do tema não só para a agência como para o setor como um todo eu vou permitir passar direto para o dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por aprovar a emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa que estabelece as disposições relativas à regulamentação da geospatialização das instalações de transmissão e ao estabelecimento da base de informações das instalações de transmissão bem como as alterações no anexo da resolução normativa 669 de 14 de julho de 2015 e a versão do submódulo 2.2 dos procedimentos de rede na forma da minuta anexa é o voto em discussão eu queria agradecer o diretor olímpico por ter feito a citação de fato esse processo diretor olímpico eu acompanhei ele na sua vamos dizer assim na sua ideia original nós tínhamos um desafio lá na fiscalização que era dentro de um país continental onde as linhas de transmissão que correspondem basicamente a toda a área da Europa quando você traça lá o nosso setor elétrico e nós não tínhamos uma informação básica para uma regulação de rede se nós imaginarmos que nós regulamos o monopólio natural rede de distribuição e rede de transmissão nós não tínhamos a informação do sistema de transmissão então quando a fiscalização se deparou com um problema prático que é como fazer para acompanhar a manutenção em mais de 160 mil quilômetros de linha por óbvio não seria aumentando a quantidade de pessoas trabalhando ou também fazendo esforços desnecessários a um custo muito elevado para o contribuinte brasileiro então nesse momento nós tivemos a grata satisfação de dado um problema começarmos a montar uma rede e aí tivemos a satisfação de trazer na realidade uma profissional que trabalhava aqui na NEO na SGI que foi para a CFE engenheira florestal tinha um grande conhecimento também tivemos a satisfação de contar com os conhecimentos do exército brasileiro com o nosso amigo capitão que tinha um grande conhecimento em cartografia que também se juntou ao nosso grupo e aliado a isso nós fizemos uma entramos em contato com o INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais então nós juntamos conhecimento com tecnologia então nesse momento nós começamos a evoluir na elaboração de um sistema web logo depois podemos evoluir para um aplicativo então o primeiro aplicativo desenvolvido pela NEO é o GGT desenvolvido para uma demanda para uma necessidade na fiscalização e esse ponto também esse pioneirismo do passado está repercutido na norma que o diretor Olimpio está trazendo uma vez que é o primeiro normativo da NEO que incorpora o uso de uma tecnologia moderna que é um aplicativo disponível em duas plataformas disponíveis então veja que nós incorporamos a tecnologia nessa regra de referência apenas um número que nós que saltou aos olhos em 2017 nós tivemos 618 de ligamentos na rede de transmissão em em 2018 tivemos 318 em 2019 tivemos apenas 47 desligamentos fruto de uma maior conscientização das empresas que tiveram as empresas que são acompanhadas diretamente pelo GGT e aliado a isso a uma maior supervisão a uma melhor observabilidade que nós temos hoje desses ativos de transmissão um outro ponto bastante relevante foi a forma como essa norma foi concebida e aceita por todos os stakeholders temos as transmissoras que num primeiro momento claro vão ter que prover a informação isso tira um pouco as empresas da sua zona de conforto o próprio ONS que em um primeiro momento não tinha identificado o uso desse ativo no seu processo aí tivemos como foi identificado outros agentes que vão poder fazer uso o planejamento por parte da EPE aqui a SCT também em seus processos que de análise de instalações para prover novas licitações ou novas autorizações enfim diretor Parabéns pelo trabalho realmente muita satisfação de estarmos aprovando essa norma hoje parabéns a todos os que tiveram envolvidos que estão aqui presentes como também as instituições que muito colaboraram para uma norma que ela vai ser uma norma de vanguarda não tenha dúvida que hoje nós estamos recuperando um passado que não tínhamos que é uma informação básica para regular um sistema de rede é a informação da própria rede então parabéns esses são os meus comentários de fato essa norma moderniza bastante o segmento e também melhora a governança de dados do processo considerando ter uma diversidade e um volume muito grande de informações e muitas vezes não analisados não correlacionados então a gente passa a agregar valor a esses dados por meio do georreferenciamento então parabenizar as equipes da ANEL e a agência como disse o diretor Sandoval dá um salto na linha da modernidade então em votação com muita satisfação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a resolução normativa que estabelece as disposições relativas à regulamentação e geospacialização das instalações de transmissão é o estabelecimento da base de informações de instalação de transmissão bem como as alterações no anexo da resolução normativa 669 de 14 de julho de 2015 e decidiu também aprovar a versão do submódulo 2.2 do procedimento de rede na forma da minuta anexa próximo processo só permite antes de fazer chamar o próximo processo senhor diretor geral fazer uma retificação na memória da reunião que ficou pendente aqui pelo processo que deliberamos na semana passada que foi o item 18 que era a dupe da PCH Lacerdópolis houve uma substituição no desenho do arranjo geral do projeto com uma movimentação de cerca de 200 metros a noroeste da posição original foi um erro apenas material de havia sido carregado o arquivo anterior como a resolução ainda não foi publicada não haveria nenhum prejuízo está feito o registro será devidamente ajustada a memória da reunião anterior próximo item item 8 processo 48500 003071 2018 97 recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA Eletronorte em face do auto de infração número 15 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização da perturbação ocorrida no dia 21 de março de 2018 iniciadas 15 horas e 48 minutos com origem na perda do bipolo 1 do elo de transmissão em corrente contínua Xingu estreito diretora relator Elisa Basso Silva diretor relator do voto vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto Bem senhores diretores esse pedido de voto vista como foi falado pelo secretário geral adjunto é um pedido de voto da diretora Elisa considerando que ela teve um imprevisto e não pode comparecer acredito que seria melhor trazer o voto na presença da diretora relatora então nesse sentido eu vou retirar o processo de pauta Perfeito sabe a decisão próximo processo item 1 processo 48500 002116 2019 97 reajuste tarifário anual de 2019 da companhia de eletricidade do Amapá CEA avigorada a partir de 30 de novembro de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedido de sustentação oral o voto será lido pelo diretor geral André Pepitone da Nóbrega A CEA é prestadora designada do serviço público de distribuição de energia elétrica atende aproximadamente 205 mil unidades consumidoras nos 16 municípios do estado do Amapá onde o faturamento derivado do consumo de energia elétrica alcança 543 milhões anuais A lei 13 299 de 2016 artigo 4 alterou o tratamento a ser observado para a definição das perdas de energia no processo tarifário das concessionárias que prestam serviço em estados da federação cujas capitais não estavam interligadas ao sistema interligado nacional na data de 9 de dezembro de 2019 caso aplicado da CEA em 23 de agosto de 2016 a portaria MME de 442 designou a CEA como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições estabelecidos na portaria do MME 388 2016 e conforme consta da resolução homologatória 2495 de 2018 o reajuste tarifário de 2018 da CEA representou em média variação das tarifas homologadas em 17 de 4,6% e de acordo com o despacho da ANEL de 20 de dezembro de 2018 o reajuste tarifário de 2018 da CEA foi suspenso por força de decisão liminar concedida pela segunda vara cívica da sessão judiciária do estado do Amapá nos autos da ação popular distribuída sobre o número em tela dessa maneira foram aplicadas aos consumidores da CEA desde 12 de dezembro de 2018 as tarifas fixadas pela resolução homologatória 2351 de 2017 enquanto vigorou aquela decisão judicial o que ocorreu até 2 de maio de 2019 conforme documentação anexada pelo ofício citado em 23 de outubro de 2019 e por meio do ofício 1016 da CEA datado de 24 de outubro de 2019 a distribuidora apresentou o pleito de componentes financeiros com respectiva análise efetuada pela SGT e com definição da relatoria do diretor Efraim reportada mais adiante ao longo desse voto em 14 de novembro de 2019 a SGT por meio da nota técnica 215 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da CEA em 18 de novembro de 2019 a SGT encaminhou ao conselho de consumidores da CEA as planilhas de cálculo do reajuste conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 é o que basta relatar sustentação oral será feita pelo senhor Pedro de Menezes Reis procurador da companhia de eletricidade do APA CEA o senhor dispõe de 10 minutos bom dia diretores bom dia doutor diretor geral doutor André Peptoni bom dia caros colegas serei bastante breve até porque o relatório está bem minucioso esclarecedor primeiramente é importante se esclarecer que a CEA possui dois pleitos referentes à análise do IRT 2019 o primeiro se refere ao período entre 20 de 12 de 2018 e 2 do 5 de 2018 em que por força da decisão liminar concedida nos autos do processo em trâmite perante a segunda vara federal da sessão judiciária do Amapá teve o reajuste do IRT 2018 suspenso destaca-se que essa liminar foi caçada em razão de medida de judicial impetrada pela própria procuradoria da ANEL assim conforme brilhantemente ressaltou o ilustre procurador da ANEL doutor João Alfredo Baetas em seu parecer 0475 de 2019 teve a seguinte conclusão abre-se aspas aqui parágrafo 19 pelo exposto esta procuradoria reitera que a medida liminar que suspendeu o reajuste tarifário de 2018 da CEA foi caçada em 22 de abril de 2019 tendo sido a partir de aí plenamente restaurados os efeitos da resolução homologatória 2495 de 2018 no momento aguarda-se o julgamento do mérito da referida ação popular no juízo de primeiro grau tendo em vista a referida medida liminar perdeu tendo em vista que a referida medida liminar perdeu seus efeitos a concessionária CEA tem o direito de recuperar a receita não oferida no período em que a tarifa esteve suspensa seja por meio de componente financeiro no cálculo do reajuste tarifário de 2019 ou mediante refaturamento somente destacaria mais uma única questão no parecer a medida judicial pedrada pela anel fundamentou-se na grave lesão à ordem econômica administrativa e pública a CEA ou seja o desembargador presidente do tribunal regional federal da primeira região instância superior ao juízo primeiro grau reconheceu a lesão econômica a CEA diante disso por entender que o refaturamento ensejará uma desconfiança ao consumidor pode se aparentar inclusive um ato discricionário da CEA e por a viabilidade operacional ser maior além do que ser menos oneroso ao consumidor ao se aplicar na tarifa vem requerir a este colegiado que opte por inserir a receita não oferida através de componente financeiro no cálculo do IRT 2019 com relação ao segundo ponto esclarece a CEA que renegociou suas dívidas referentes a débitos de suprimento de energia elétrica com o eletronorte assim foram quitadas até a presente 25 parcelas de 2 milhões e 400 mil reais no período das referências tarifárias dos IRTs 2018 e 2019 assim como não foram remuneradas nos processos tarifários à época e como refere-se a fornecimento de energia para revenda ou seja parcela A a CEA pleiteia que o montante quitado atualizado pela Selic hoje no valor aproximado de 75 milhões de reais seja reconhecido e inserido na forma do componente financeiro do cálculo do RT 2019 pois entender de forma diversa é punir a empresa duplamente o chamado busy needing além disso é preciso se ter um tratamento isonômico não só com relação aos demais distribuidores como praticado com seus consumidores peço licença para afirmar que a interpretação da lei 8.631 de 93 no sentido de que a remuneração de tais valores seria um estímulo à inadimplência é equivocada primeiro porque muito ao contrário é um estímulo ao saneamento das dívidas e ao adimplemento além disso só provoca um efeito cascata pois a distribuidora que já possui dificuldades em sua saúde financeira é mais uma vez prejudicada com a negativa de remuneração de tais despesas na tarifa legalmente prevista tendo que arcar com seus recursos próprios com tais dessa forma se requer o recebimento e acolhimento dos pleitos da CEA muito obrigado agradeço ao representante da CEA o procurador Pedro de Menezes Reis procuradoria senhor diretor geral por pedido do diretor relator Efraim nós expedimos o parecer já mencionado 475 e concluímos pela viabilidade de que a CEA recupere a receita não oferida no período em que esteve suspensa porque de fato houve essa liminar que nós suspendemos no TRF da primeira região e essa suspensão de liminar ela tem efeitos tanto prospectivos quanto retroativos então é possível a recuperação dessa receita seja por meio de componente financeiro no cálculo do reajuste tarifário de 2019 ou então mediante refaturamento então o reajuste tarifário anual da CEA conduz ao efeito médio nas tarifas a serem percebidos pelos consumidores de menos 6,13% então a redução tarifária de menos 6,13% sendo menos 9,13% na alta tensão e menos 5,17% na baixa tensão eu vou pedir ao André Feio que faça uma apresentação técnica motivando o resultado do processo tarifário ou seja do efeito médio de menos 6,13% bom dia bom dia a todos então vou apresentar aqui o resultado do reajuste tarifário 2019 da CEA e tentar abordar todas essas questões apresentadas aqui pelo representante da empresa também vamos lá a CEA ela tem ela é responsável pelo atendimento do estado do Amapá são 16 municípios uma população da ordem de 830 mil habitantes são um total de 206 mil unidades consumidoras a gente pode ver que ela tem até um número interessante de cadastrados como baixa renda cerca de 21 mil são 10% pelo menos do mercado a receita anual é da ordem de 540 milhões de reais a gente vai ver que esse número é importante para frente quanto aos movimentos que motivam aqui o efeito médio então a gente tem aqui na parte econômica algumas pequenas pressões para o aumento tarifário sendo encargos setoriais contribuindo com 1,15% custo de transmissão 0,97% custo de aquisição de energia de 1,35% e os custos de distribuição com 0,79% a gente vai detalhar na sequência mas o que é mais importante aqui é destacar esses componentes financeiros deste ano que estão contribuindo com menos 8,60% a gente também vai detalhar lá na frente então o efeito médio ao consumidor proposto é menos 6,13% que se decompõe aqui com um efeito negativo de 9,13% para o grupo A e 5,17% para o grupo B a diferença se deve pelos componentes de custo especialmente no grupo A ele tem uma redução maior por quê? porque boa parte desses componentes financeiros estão associados a custos de CVA energia ou custos valorados em megawatt-hora então esses itens acabam contribuindo mais tem um peso maior na tarifa do grupo A nos encargos setoriais a gente percebe aqui um aumento da CDE uso lembrando que na CDE uso a gente não está usando o valor que está disponibilizado em consulta pública ainda é o valor do ano anterior tem um impacto de 0,46% CDE decreto que a gente teve o fim do recolhimento em março e cumpri lembrar aqui que não tem efeito da CDE conta CR porque na época os custos cobertos pela CDE conta CR são decoentes lá 2013 2014 e a empresa estava em um sistema isolado então ela não teve benefício desses recursos e não participou do rateio deles o total do efeito dos encargos tarifários é de 1,15% rede básica é transmissão essencialmente custo de rede básica é reflexo aqui principalmente do aumento tarifário que foi aprovado para vigência a partir de 1º de julho de 2019 a contribuição dos custos de transporte no efeito médio é de 0,97% cumprir registrar também que a parcela de transmissão ainda é pequena se comparada com aquela que a gente observa em outras concessionárias custo de compra de energia contribuindo com 1,35% principalmente devido a variações de preço de CCR e também dos contratos bilaterais que são valorados ao CR médio ainda uma parte menor e o aumento que teve também na energia de cotas de garantia física mas o que eu destaco aqui é a participação dos contratos CCR que representa a maior parte do portfólio de contratos da empresa mas que são contratos de ambiente regulado com um preço bem interessante e que isso ainda terá um efeito por vários anos pelo prazo longo prazo de duração desses contratos então a empresa tem um portfólio de contratos muito interessante se comparado com outras concessionárias componentes financeiros que eu comentei que é o principal motivador do valor negativo a gente aqui cumpre registrar o efeito da CVA em processamento que no ano passado a CVA havia sido provisória então nesse ano a gente acabou considerando o período de apuração de 24 meses então o efeito é dobrado mas a gente tem uma reversão também de um valor que ano passado era considerado positivo de CVA a gente reverte ela no CVA saldo a compensar e acaba então a contribuição das CVA em processamento especialmente energia em cargos setoriais cargos setoriais capitaneados pela encargo de serviço de sistema que proporcionou algum alívio de despesas para as empresas que é considerado na sistemática de bandeiras mas destacar também na CVA em processamento que a empresa hoje ela se contra inadimplente com o MCSD de energia nova que é contabilizado na CCE a despesa em aberto lá é da da ordem de 135 milhões e isso acaba tendo um efeito na apuração de CVA para ela ser negativa e normalmente não é esperado a gente ter uma CVA energia negativa na medida em que a empresa for saneando esse débito na CCE ele vai pressionando a CVA dos próximos anos de forma positiva aqui a gente optou por não trazer a tabela que é a presença sistemática de bandeiras por essa particularidade que a gente está olhando para um período de 24 meses e isso acaba gerando alguma dificuldade de comparação com as demais empresas então a gente destaca que no entanto a bandeira atuou de forma adequada sim e propiciou algum alívio de caixa para a empresa durante o período mais alguma questão aqui a previsão de risco hidrológico é maior do que a ano anterior como a gente tem observado por conta da mudança da sistemática ocorrida lá em maio e enfim a gente tem também registrar que tem a ver com o pleito da empresa e de se considerar o efeito da postergação ou da eliminar sobre as tarifas que postergou a aplicação das tarifas de 2018 de 2017 durante o período agora deste ano e na proposta do diretor Efraim a gente considerou todo esse valor de 5 meses então que ela não pôde praticar como componente financeiro e não como refaturamento a gente vai detalhar mais à frente também então a contribuição dos componentes financeiros é de menos 8,6% a parcela B é atualizada pelo IPCA menos o fator X lembrando que ela é tratada na condição de designada então o regime é semelhante aos novos contratos que está definido em portaria do ministério a contribuição do aumento da parcela B é de 0,79% nesse reajuste a evolução da tarifa residencial B1 da CEA a gente vê aqui um período lá em 2009 até 2013 em que ela estava com as tarifas que não tiveram reajuste por conta de um período longo de inadimplência da empresa e todas as particularidades de discussão de contrato de concessão que não estava assinado e as sinalizações da ANEL para o poder concedente de mudar essa situação mas enfim em 2013 ela passou a estar a adimplente e em 2016 e 2017 foi quando se implementou o regime de designação com flexibilização dos custos operacionais e posteriormente em 2017 com a aprovação de uma revisão tarifária onde a gente teve um aumento considerável para reposicionar os custos da empresa para refletir os custos reais dentro da linha de atuação da regulamentação associada às designadas então a gente vê que por conta dessa nova sistemática das empresas designadas a gente tem uma evolução muito acima do IPCA não só por isso mas por todas as características associadas à CEA nesse período mas mesmo assim uma tarifa chega esse ano a 537 reais então a empresa sai de uma vigésima terceira posição das mais altas para a trigésima sexta posição ou seja décima nona tarifa mais baixa do país aqui os reflexos na composição da tarifa dos componentes de custo como eu falei os custos de transmissão contribuem tem um pequeno peso nas tarifas certamente em função das tarifas de transmissão e também destacar aqui a CDE que ela é considerada norte e nordeste então o peso da CDE é muito diferente 2,5% só registrar que está invertido o gráfico com tributos é o da esquerda e sem tributos à direita então a CDE a CDE norte e nordeste é bem inferior mas tem uma trajetória de equalização até 2030 eu acredito vamos lá entrando então nos plates componentes financeiros o primeiro aqui é a questão associada a renegociação das dívidas com a Eletronorte a empresa pleiteou o reconhecimento de um valor de 46 milhões de reais nesse ano que reflete o pagamento de se não me engano 26 parcelas algo assim de um total de 100 parcelas do acordo mas a opinião da SGT o encaminhamento foi por não acatar e aqui a gente destacou a decisão da diretoria no caso CELG em 2010 que foi fruto de uma discussão até de acho que dois anos de discussão de como tratar então esses pagamentos no caso dos períodos em que a empresa esteve na deimplente foi mais numa linha de que a penalidade prevista de não aplicação do reajuste da lei 8.631 não poderia se eu garantisse algum efeito financeiro componente financeiro a pagamento posterior eu estaria anulando essa penalidade então eu não poderia premiar a empresa no caso seja por um ato de gestão que não foi adequado não poderia premiar a empresa que não atuou de forma adequada na época garantindo essa receita posterior isso anularia os efeitos lá previstos pela lei de não aplicar o reajuste tarifário enfim esse foi o encaminho da SGT nesse cálculo então não contempla qualquer valor de desfinanceiro de energia o diretor Efraim no entanto no voto eu acredito que ele está registrado no sentido de não pelo não acatamento mas sim por um estudo desse caso novamente que solicitar informações à empresa e também que se efetue um cálculo mais detalhado na linha de apuração de uma CVA de energia porque esse pleito da empresa é de pagamento é pagamento pleno então a gente precisaria fazer uma fiscalização de valores e comparar então com os valores de cobertura anteriores para ver além da análise jurídica se teria direito ou não essas compensações mas também no caso de se reconhecido o direito precisaria ser feita uma apuração efetiva do valor a ser reconhecido então isso seria uma atividade para o próximo ano visando reconhecimento no próximo processo tarifário ser acatado ser encaminhado nesse sentido quanto aos componentes financeiros associados ao congelamento tarifário a gente teve dois movimentos um que foi causado pela ANEL ano passado a gente não deliberou o processo na data original prevista foram 12 dias em que as tarifas foram suspensas até a deliberação da ANEL e para isso a ANEL já deliberou a época no sentido de reconhecer um componente financeiro para a empresa nesse ano esse JT havia encaminhado nesse sentido de reconhecer apenas essa parcela e quanto à questão associada que foi afetada pela liminar que suspendeu até maio a aplicação das tarifas o encaminhamento da SGT foi por não reconhecer como componente financeiro mas sim recomendar que fosse feito um refaturamento a empresa tem direito a compensação desses valores mas o efeito seria por refaturamento fomos informados ontem à noite que o encaminhamento diretor-relator então seria por reconhecer um componente financeiro então a gente atuou para fazer esses cálculos hoje hoje cedo ainda para corrigir esses valores e isso teve um incremento de 1,7% no efeito deste ano de qualquer forma o efeito aos consumidores seria similar eles teriam que cobrir essas despesas mas como bem colocado pelo representante da empresa é mais uma questão operacional a opção por um componente financeiro facilita as questões operacionais além de o consumidor ao invés de pagar esses 5 meses eventualmente numa parcela alguma coisa assim essa diferença ele acaba diluindo nos próximos 12 meses essa compensação uma última última questão é algo que é recorrente no processo da CEA que é um recálculo de CVA associado à usina Aquaracinunes a usina Aquaracinunes ela passou ao regime de cotas em 2013 mesmo ainda no sistema isolado em 2016 a ANEL a diretoria determinou que essa energia de cotas deveria ser alocada exclusivamente à CEA porque ela estava no sistema isolado e valorada ao valor de cotas e isso implicaria o recalco de CVA por quê? porque até então a gente valorava e isso entrava na sistemática da CCC entrando no custo total de geração então era valorado ao custo do ACR médio então tem uma diferença significativa o valor a ser revertido aos consumidores no entanto a gente mais uma vez traz aqui que tem a questão da fiscalização dos reembolsos da CCC que está sendo promovida pela SFF que avalia os períodos desde 2009 até 2017 que no caso da CEA a SFF já fechou a apuração dos valores e deve encaminhar para a diretoria ainda este ano então a gente entende que a melhor solução seria um tratamento conjunto desses dois movimentos seja porque a empresa teria um crédito relevante junto a CCC e por outro lado ela teria uma obrigação de devolução aos consumidores esses valores são significativos podem ser superar metade do faturamento anual da empresa então a nossa proposta é aguardar essa deliberação do final da fiscalização da CCC bom eram esses pontos que eu tinha a trazer obrigado obrigado André agradeço a didática apresentação que promoveu acho que os pontos principais que diz respeito ao financeiro acho que você já colocou e colocou a ponderação do diretor Efraim acho que é o que merecia ser ressaltado então vou passar direto aqui ao dispositivo de voto diante do exposto e considerando o que consta no processo 48500 0021-16-2019-97 vota o diretor Efraim pela emissão de resolução homologatória minuto anexas a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da companhia diretrizada da MAPA agora a partir de 30 de novembro de 2019 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,13% sendo menos 9 para os consumidores de alta tensão em menos 5,17% para os consumidores em baixa tensão vota por fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da CEA e estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de transmissão homologar o valor mensal tanto da CDE se repassado pela câmara de comercialização a CEA de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e vota ainda o diretor Efraim por postergar a determinação da SGT de avaliar os processos tarifários da CEA dos anos de 2013 a 2014 e corrigir no que couber as eventuais divergências dos valores reconhecidos para a energia contratada da usina de Croacir Nunes a tira de parcelar bem como por determinar fiscalização e avaliação da hipótese de reconhecimento dos valores de energia parcelados e quitados com a Eletronorte ambos pontos com vista à deliberação no próximo processo tarifário da distribuidora então a gente tem como deadline no final de novembro do ano que vem é o voto do diretor Efraim em discussão então em votação voto com o relator voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL para a unidade dos votantes decidiu então homologar o reajuste tarifário da CEA que vai vigorar agora a partir do dia 30 de novembro com o efeito médio a ser percebido de menos 6,31 menos 6,13% sendo menos 9,13 para os consumidores em alta tensão e menos 5,17 para os consumidores em baixa tensão sendo este o último processo da pauta declaro encerrada a 44ª reunião pública ordinária de diretoria da ANEL de 2019 desejo um bom almoço a todos